Boa tarde a todas e todos. Mais uma vez, reforçamos que estamos muito felizes e muito honrados pela presença de todos vocês aqui. E aí vamos dar início à nossa mesa, à nossa conversa sobre discriminação e violações do Dana, superando as discriminações interseccionais. Então, como a gente comentou há pouco, como combinamos, a gente começa com a fala de Marta, depois temos um momento de diálogo com o Luiz e viemos no final com Dolores e Babafio, certo? Então, é um espaço realmente para a gente compartilhar as nossas experiências, espero que todo mundo fique bem à vontade para poder participar e depois a gente vai ter um momento de diálogo com quem está aqui compartilhando conosco esse momento, tá bom? Então, Marta, fique muito à vontade para começar a nossa conversa. Você tem 20 minutos, a gente combinou 20 minutos para cada um, né? Para ter esse tempo de debate depois. Ok, quando estiver perto, tu vai avisando. Quero pedir licença aos mais velhos e aos mais novos, licença à nossa tradição, agradecer por esse espaço, né? Por estar aqui, não só com meus exemplos de luta, mas aqueles e aquelas no qual eu admiro e que me trilharam no ser mulher negra, mulher preta, não só de pele, mas ser da luta e estar na luta. E reconhecer, não é, esse meu lugar na tradição, para que nós possamos, para que nós possamos nos fortalecer conjuntamente, coletivamente, em prol de um mundo melhor, um mundo mais justo. Então, estar aqui, né, sociedade civil, a academia, esse espaço que para nós é tão caro, porque toda a vida foi um espaço no qual nós travamos grandes batalhas, não só de reconhecimento, mas também de pesquisa e trazer um outro olhar, que é o olhar da sociedade, essa sociedade que é diversa, né? Essa sociedade que é múltipla, essa sociedade que é enraizada pelo machismo, pelo racismo, pelo sexismo, pela LGBTfobia, pelo racismo religioso, por todo esse processo que permeia um país chamado Brasil, Brasil, que foi o último país, né, no processo escravizatório do mundo, né, e hoje nós pagamos caro, né, por essas marcas deixadas. E nessa perspectiva, gostaria de ler para vocês, né, o recado da Mãe Terra, né, pelo momento que nós estamos passando, a crise do capitalismo, né, a crise do Covid, crise sanitária, que tem mexido muito conosco, que nos traz a fazer esse debate, porque o debate, ele é da luta de classes, o debate, ele é, ele tem por trás, né, o racismo, que é estruturante, estruturador de uma sociedade no qual nós estamos pagando muito caro, e nós estamos pagando com a nossa própria vida, porque o salário do capital é esse, né? A Mãe Terra e as forças da natureza vem nos proporcionar evolução, segurança, alimento, alento, acolhida e provar a simbiose de seus sistemas na nossa sobrevivência. Um depende intimamente do outro e cada um fazendo sua parte, só alegria e harmonia irá brotar. O objetivo é nos reunir para realinharmos com respeito, amor e boa vontade. Podermos realizarmos em comunhão um projeto de perfeição. É preciso transceder essa linha separatista das ideias únicas que nos levam a sofrer em ilusão, que nos arrastam para a dor. Encher teu coração de bons sentimentos. Ter os pensamentos de ideias e amor e luz, a conexão com o divino Criador, se fará uma forma automática e vivemos maravilhas. A calmaria e a paz será instalada imediatamente, mesmo estando em meio de tantas ações desequilibradas como estamos hoje. Troca logo o ter pelo ser. Verás que a natureza sois herdeiro, amado e cuidado, divino Criador. Teu âmago será iluminado e centelha divina há de habitar entre nós. Instrictamente irá pulsar, somos luz no mundo, brilhe sempre vossa luz. Avante lindos milagres e afirme essa sociedade humana. Que a gente possa ter empatia, solidariedade, se ver um no outro. Por que eu trago isso? Porque a mão interna está esgotando. Está esgotando justamente por essa forma capitalista de tratarmos a nossa sobrevivência, e a nossa sociedade. E nessa perspectiva, nós estamos voltando para o mapa da insegurança alimentar. Nós estamos aí, quem está assistindo ultimamente os jornais, nós estamos voltando e com força para o grande contrabando. Se agrotóxico é ruim, vamos imaginar o contrabando dos agrotóxidos. E com isso, mais uma vez, pagamos caro com a nossa vida. Porque se a gente já fala de agrotóxico, se a gente fala do cuidado da terra, do solo, do cuidado que nós temos na preservação do que nós alim... O que é que nós comemos? Porque isso faz parte do nosso ser. O meu alimento, ele é sagrado, e ele faz parte dessa minha cosmologia, ele faz parte dessa minha ideologia, ele faz parte dessa identidade. E esse alimento é o que faz parte, e é o que nos é, ao mesmo tempo, negado. E aí, nesse processo da inversão de valores do sistema capitalista, nós tiramos a nossa macaxeira, o nosso iame, a nossa batata, e nós colocamos o quê? Muitas vezes até frutas e verduras, mas com os agrotóxidos. Muitas vezes a cadeia de fast foods, que se instala em nosso país. Nós estamos criando uma sociedade, desde nossos filhos e filhas, pertenços, obesos, diabéticos. Nós estamos com processos de doenças crônicas, justamente porque nós consumimos o sódio e o açúcar. E tudo isso com um governo que naturaliza, naturalizou. Primeiro sucateou o SUS, depois sucateou a assistência social. E está sucateando um bem maior, que chama-se o Ministério do Meio Ambiente, no qual legaliza as queimadas, persegue os quilombolas, os povos e comunidades tradicionais, povos indígenas, e degrada toda a natureza. A água, que é esse bem comum, hoje nós estamos já vendo a privatização, a falta de água, a indústria do caminhão-pipa. Nós estamos aí vendo que para poder beber água potável, a gente compra, muitos de nós bebemos água do garrafão, dos filtros, algo que era para ter todos e todas acesso, e era para ser de graça. Mas são bens pagos, se eu não pago a conta de água, eu não tenho água, se eu não pago a conta de luz, eu não tenho luz. E tudo que é da natureza está se transformando em mercadoria. E por que isso? Porque isso mexe com a nossa identidade. Cada vez mais, o que nós chamamos do ser moderno, do homem moderno, é aquele que está a serviço do capitão. E com isso nós transformamos pessoas, tiramos o coração que pulsa, e colocamos o coração de pedra. E nessa perspectiva de colocar o coração de pedra, é que nós transformamos seres humanos, e que muitos robôs e máquinas, e que não questionam, e que não participam, e que não têm condições de perceber o quantitativo de pessoas que estão na linha da pobreza, na linha da violência, e a violência da não alimentação adequada. Principalmente nesse tempo de pandemia que estamos vivendo. como é que estão as nossas crianças sem a merenda escolar? Que tipo de cesta básica é essa que chegou nas nossas casas? Que produtos são esses? Como é essa alta de preço? Como é que nós podemos ver uma sociedade que um bujão de gás é R$ 80,00, chegando a R$ 100,00? E tem estudos aí que mostram que até o final do ano vamos estar pagando R$ 200,00 por um bujão de gás. A nossa população voltar a cozinhar a lenha. A nossa população ainda tem que voltar para os hábitos que nós já não tínhamos processado. Nós, mulheres, vivemos acordadas atrás da escassina para buscar água, atrás de água. Luta pela água. Então, tudo isso mexe com o nosso psicológico, com a nossa saúde mental, e principalmente com a questão de que nós estamos vivendo agora. nós não temos as bolsas famílias cortadas, estamos sem o auxílio emergencial, e tudo isso permeia nos nossos territórios. E que territórios são esses? O direito quanto população negra, população preta, pobre periférica, o direito daqueles e aquelas, povos e comunidades tradicionais, que é garantido pelo Decreto 6040, e muitos, e na base que é onde nós vivemos, que são os territórios, muitas vezes nós não conseguimos dialogar na construção dos planos municipais de segurança alimentar e nutricional, dos conselhos, do conselho de merenda escolar, do controle social, porque é o controle social e o monitoramento dessa política que vai avançar nessa perspectiva da garantia, inclusive com a de saúde. Por que digo isso? Por que nós somos diversos? Eu não sou Marta, mulher de manhã, preta de tarde, de noite, de terreiro, de madrugada, mulher sexual. Tudo está no único corpo, e esse único corpo precisa ser respeitado, com todas essas identidades. Então, nós precisamos trazer a nossa sociedade que é diversa. Nós precisamos entender toda essa que, na verdade, é colocada como complexidade, mas é a garantia de respostas por um mundo melhor e um mundo mais justo. Então, aqui em Pernambuco, nós temos plano de segurança alimentar, nós temos conselho, esse ano estamos na batalha para que o governador, então Paulo Câmara, assine o decreto para que 2020 seja o ano da segurança alimentar em Pernambuco e nutricional, para que a gente avance com o processo para os municípios, porque é lá no território que a grande dificuldade acontece. E agora, essa mudança, ela só vai se existir se nós conseguimos mudar o nosso comportamento. O que é que eu estou fazendo? Qual é a minha consciência? O que é que, como é que nós estamos influenciando nesse debate? O que é que eu como? Como é? Será que eu estou percebendo essas mudanças graduais? Será que nós estamos acompanhando que o Ministério, principalmente de Agricultura, está ilegalizando vários agrotóxicos? Como é que está a agricultura familiar? Como é que está a agroecologia? Como é que está o processo de educação popular? Nisso tudo. Qual é a nossa ligação com a mãe terra? Como é que eu estou me vendo nesse processo? Nós não podemos só nos contentar de acordar, estudar e trabalhar e a vida continua. Nós passamos por um processo eleitoral. Quem foram esses? Será que tiveram, que nessas plataformas tiveram compromisso com essa mudança? Ou se juntaram aí com os donos do supermercado? Quem foi que mais cresceu nessa pandemia? E que tipo de relacionamento é esse? Onde é que eu estou comprando? Qual é a garantia que eu tenho dos povos ter direito a ter direito a plantar, já que essa alimentação também faz parte da nossa tradução, faz parte da nossa identidade? Como essa relação enquanto mulheres, enquanto mulheres negras, que é o meu lugar, que é justamente isso. Nós vemos nossas crianças cada vez mais, os hormônios, os agrotóxicos, as grandes indústrias prevalecendo, mas um pequeno agricultor. E como é que está nossos assentamentos? Cadê nossas frutas, nossas verduras? Quantas, será que eu já percebi quantas já não estão mais no mercado? Quantas nós já perdemos? O quanto a gente trocou o nosso bem viver pela indústria dos remédios? Nós estamos passando aí pelo grande processo, a depressão, o grande processo grande processo da angústia, mas o que é que isso tem a ver com a nossa alimentação? Tudo a ver, o alimento ele cura, ele reprocessa. Se eu estou, muitos de nós, inclusive, os temas da dependência, porque o açúcar, a gente sabe os alimentos. Se eu estou na depressão, a tendência muitas vezes é concorrer por aquilo que dá, não é mais vontade, principalmente os alimentos doces, mas qual é a consequência que isso nos traz? Principalmente nós, populações negras, que temos grande prevalência na diabetes, na hipertensão. Muitos de nós também temos a prevalência na anemia falciforme. Não é à toa que nós precisamos trazer o debate do SUS, defesa na não privatização do SUS, em defesa do Programa Nacional de Saúde da população negra. É importante que a gente possa atender, porque a nossa saúde foi quebrada. Onde é que estão nossos comitês de cuidado? Onde é que está a saúde da mulher? Onde é que está a saúde do homem? Por que digo isso? Porque isso tem, mais uma vez, tudo a ver com a nossa alimentação adequada. Então, a importância de nós termos a política, a importância de nós acompanharmos, a importância de estarmos aí participando desse debate, monitorando o que é que é aprovado, quanto é que os programas faltados, a Secretaria de Agricultura, os direitos humanos, quais são as campanhas, como é esse acesso aos direitos humanos, à alimentação, à nutrição adequada. Muitas vezes a gente acha que comer muito é comer bem. Não, eu não boto, né? Mas que tipo, mais uma vez, de alimento? Qual é o acesso? Muitas vezes é o que está mais prático, é o que está mais em conta, não é o que está mais barato. E com essa recessão, muitas vezes nós ficamos reféns dos alimentos, nós ficamos reféns dos alimentos, que não têm nutrientes, que não são bons e que, com o passar do tempo, nós começamos a perceber o peso desse alimento nas nossas vidas, na nossa saúde. Então, nós precisamos entender que esse debate, ele é fundamental, ele é um debate que nos custa muito caro, porque ele tem a ver com a nossa sobrevivência, ele tem a ver com a nossa município desenvolvido, estado desenvolvido, principalmente, um Brasil desenvolvido, é necessário que possamos lutar pela recolocação da política nacional de segurança alimentar, que nos foi retirada, o conselho, a monitoramento da política, o controle social, para justamente balizar os estados e municípios. E, dessa forma, nós possamos traçar com que aqueles e aquelas que ainda estão nos bolsões de miséria, aqueles e aquelas que ainda estão na invisibilidade, possam entender a importância desse alimento, a importância do que é que ele significa, porque não é o plantar pelo plantar, não é o comer pelo comer, para matar, não é um prato simplesmente porque é bonito, mas é um prato que, além de me dar nutrientes, além de me dar saúde, é um prato que também vai mexer com a minha mente, com o meu coração, com a minha identidade, vai ter a ver comigo. E aí vocês podem dizer ah, mas o que tem a ver comigo, não é? É justamente muitas vezes o que a mídia nos mostra, que é os fast foods, que é o grande bom do momento, mas qual é o mal? O que tem por trás disso? E muitas vezes é mais fácil nós termos acesso a essas franquias de que temos acesso às hortas comunitárias, aplantações dos fitoterápicos, mas dos nossos chás e nós precisamos perguntar pela manutenção da nossa tradição. Cadê nossas parteiras, nossas bezerdeiras, o nosso chá, o nosso banque colônia, o nosso lambedor, cadê o nosso mingau, cadê nossas comidas, o nosso amacaxeiro, o nosso inhame, não é? Todo um arcabouço que eu poderia aqui dialogar, mas que muitas vezes é deixado em segunda mão, é deixado porque é como se não é como se fosse comida de verdade, não é a toa, que o grande dilema é, na nossa mesa é necessário comida de verdade, é necessário e para isso nós precisamos da vez e voz àqueles e aquelas. Nós não podemos conceber o que vem acontecendo na Amazonas, nós não podemos conceber a não titularização e posse das terras quilombolas, nós não podemos conceber o racismo e nós não podemos conceber a intolerância, o racismo religioso daqueles e daquelas que dedicaram a sua vida para a construção da matriz africana, que faz todo um arcabouço que é uma construção daquilo que os livros escolares nos arrancou e que permeia por esse racismo que é estrutural, estruturante, que alimenta o sistema capitalista, que é justamente esse que faz com que a minha pele continue preta, mas que a minha mente está branca. Por isso que nós precisamos reafirmar, estar na luta e ser da luta por um mundo melhor, por um mundo mais justo, para que todos e todas possam ter direito a uma segurança alimentar e nutricional, não só, como eu falei, para matar a fome, mas para que seja parte e reconhecimento de uma identidade, de uma história e de um legado, de um povo não, mas de povos que deram suas vidas para que hoje nós possamos fazer um debate como esse, uma troca de experiência e de saberes. Então, muita força, acho que o meu tempo já escutou, nós vamos estar aqui para o debate, muita força, muito axé, porque a palestra hoje vai estar boa, preciso agradecer aqui imensamente a Dolores, a Fio, por ter me apresentado por essa ponta, que é justamente nesse lugar que nós, que eu me inspiro enquanto mulher preta, que principalmente aqui em Pernambuco enquanto matriz africana, muitas vezes nós vamos buscar o apoio, a troca de experiência e a preservação desses saberes. E Luiz Valério que vem aí aguerrido. Eu quero saudar Luiz Valério porque é esse guerreiro que sempre está aí na luta, na defensiva para construir um debate também para o mundo melhor e mais justo. Então, força e axé para nós e muito obrigada. Obrigada. Marta, muito obrigada. Marta, muito obrigada. Tome sintonia, Fernandinha. Maravilhosa, sua fala é extremamente necessária. Você tocou em tantos pontos fundamentais para essa discussão, mas vou deixar a Cate falar e passar a minha palavra agora. Não, é isso mesmo, é só agradecer e que riqueza de partilha. Muito obrigada, Marta, como sempre, alimentando nossas almas com sua fala. Gente, muita gente chegou depois que a Marta já estava falando. Então, Marta, eu acho que eu não te apresentei direito nessa agonia do início, mas Marta é Ekedi, falei certo? Da tradição na Govundi. Eu sou Ekedi. Ordenadora Ekedi, né? É. Sou Ekedi da tradição. Ordenadora do movimento negro unificado de Pernambuco. Pernambuco, né? Muito obrigada. Agradeço. E agora a gente vai ter a fala do Luiz Valério. Luiz Valério é coordenador da política estadual de atenção integral à saúde da população LGBT. Luiz Valério pode ficar à vontade também para se apresentar. E assim como os demais, né? A gente tem 20 minutinhos de fala. Esse tempo é só realmente para preservarmos o momento no final para dialogarmos com todo mundo que está aqui. Então, mais uma vez, fique à vontade e é com você. Boa tarde a todos e todas e todes. Sou Luiz Valério, filho de Maria das Graças e de Luiz Valério. Sou irmão de Elisângela, de Hélida, de Alessandre e de Elielza. Sou um homem negro, gay, de Candomblé. Sou fisioterapeuta de formação, sanitarista, especialista e micropolítica de saúde no SUS. E atualmente eu estou coordenador de atenção integral à saúde da população LGBT na Secretaria Estadual de Saúde, a qual eu mando um abraço do nosso secretário de saúde, o Dr. André Longo, a nossa diretora Maíra Ramos, e dizer que é muito importante estar aqui com vocês discutindo temáticas muito importantes como essa. E aí, eu queria, antes de começar, dedicar essa tarde a nosso irmão querido Guitinho da Xambá, que hoje partiu para a atmosfera maior, se torna um ebum, se torna aquela pessoa que nos aconselhará. Fará muita falta, hoje eu estou assim muito triste, inclusive sentindo a presença dele, sentindo a falta dele, mas eu acho que ele se eterniza nas suas construções enquanto um homem da cultura. Salve Guitinho, salve o Xambá, salve a cultura negra pernambucana, salve os povos de matriz africana, salve o nosso candomblé. E aí, eu fiz muitas perguntas antes de elaborar essa apresentação no entendimento do que ligação teria a gente discutir racismo, machismo, LGBTfobia, dentro de um processo de compreensão das diversas questões da segurança alimentar. E aí, eu comecei a tentar entender o que seria, então, essa segurança alimentar. e a gente vai se debruçar sobre o que a própria OMS traz sobre esse conceito e ele vai dizer sobre a questão de uma identidade que representa essa população. Pode deixar na primeira apresentação, Amor, ainda, na primeira, na primeira, isso, sobre o que essa, o que isso representa. E de como discutir essas questões, ela vai estar relacionada à ideia de uma soberania nacional. Compreendendo soberania nacional, eu acho que a gente vai se aproximar, então, de uma identidade de um povo, da identidade de um território nacional. E aí, não é à toa que a gente está hoje aqui nessa tarde arrodeado de pessoas, a grande maioria delas de matriz africana, e quando eu abri aqui a tela e vi logo no início um monte de gente portando, eu disse, hoje é uma roda de terreiro, mas exatamente, isso é sobre esses alimentos sagrados que a gente está falando. É sobre o que vem da terra e que muitas vezes ele foi desconfigurado, como a própria Marta Almeida trouxe, como um lugar de um alimento que vai, como a própria segurança alimentar atrás, o conceito de alimentos que não sejam perigosos. E aí, a gente vai discutir, então, aqui, elementos que se constituem como elementos de perigo. E aí, a gente vai discutir, então, aqui, o racismo, o machismo e a LGBTfobia como elementos estruturadores que, inclusive, também vai estar fortalecendo uma não compreensão de uma segurança alimentar. E eu acho que vale a pena discutir sobre essas questões, porque aqui a gente vai falar sobre identidade, sobre singularidade, sobre subjetividade humana. Pode passar? Quando a gente vai discutir política de saúde LGBT e discutir esses conceitos que também atravessam a ideia da segurança alimentar, a gente vai precisar dialogar sobre questões de vulnerabilidades. Essas vulnerabilidades, elas são elementos indutores de ofertas positivas de um lugar de privilégio ou de acesso qualificado à saúde, à educação e aí a uma segurança alimentar adequada, com alimentos seguros que cheguem, que dê os nutrientes, os sais minerais, tudo o que se deve ter em um alimento saudável. E aí, uma escritora chamada Ruth, ela traz que essa vulnerabilidade ela é definida a partir de questões de condicionantes de adoecimento. E aí, eu vou me deter a alguns condicionantes e eu acho muito interessante que a gente vai fazer a leitura sobre as políticas de saúde LGBT e a política de segurança alimentar. Lá tem um item que fala sobre conceitos de perigo, os perigos biológicos, os perigos químicos e os perigos físicos. E aqui, a gente vai estar se debruçando sobre os condicionantes de adoecimento. Ora, e tem aí o condicionante social. O condicionante social, ele está relacionado àquela ideia que envolve toda a questão social e de como esse lugar do social vai gerar mais adoecimento ou menos adoecimento. Eu gosto muito de dar um exemplo daquela perda de muito mau gosto que fala assim, branco correndo na praia, ele está fazendo, alguém vai responder, Cooper. Preto correndo na praia, alguém vai responder, pega ladrão. Então, são essas discussões que vai colocar populações no lugar de privilégio em detrimento de outras populações no sentido de desqualificar o acesso a essas populações a bens físicos e materiais. e também intelectuais. O outro conceito é o conceito biológico. Esse conceito biológico, ele está muito relacionado àquela ideia da homeostase. O que é essa homeostase? Seria esse equilíbrio das células e dos organismos para levar ao bom funcionamento do nosso ser enquanto um ser vivo. e o outro é o condicionante individual. A este condicionante é importante perceber que ele vai relacionar como cada um acorda, como cada um dorme, como cada um se relaciona. Se hoje de manhã, quando acordou, abriu a porta do quarto, estava aquela mesa bem posta, como aquele comercial de margarina, com frutas e verduras, com leite, águas, sucos, todos os nutrientes em cima da mesa ou se a gente bateu aquele velho me ensino e hoje ou se comeu aquela velha bolacha que eu não vou nem falar a marca. Esta é a diferença desse condicionante individual que vai se somar a todos os outros condicionantes e vai levar populações a adoecerem mais do que a outra. Uma coisa importante é entender que quando a gente pensa todos esses três elementos que estão na tela que vocês estão vendo, a gente poderia, junto deles, colocar no funil a ideia de que é importante entender esses três condicionantes para a gente discutir essa segurança alimentar, essa soberania nacional a partir de alimentos saudáveis, alimentos que devolvam à população o lugar de mais saúde e de mais qualidade de vida. Por favor, pode passar? Quando a gente pensa questões relacionadas à vulnerabilidade, a gente automaticamente vai enumerando algumas populações. E aí eu fiz essa escada que não tem nada a ver sobre maior ou menor, foi uma forma só de organizar, mas que a gente poderia pensar populações que historicamente foram colocadas nesse lugar de vulnerabilidade. e a gente tem a população idosa, as mulheres, população negra, população LGBT, pessoa com deficiência, indígenas e criança. A gente muito tempo ficou olhando para essa população e foi colocando essa população no lugar de vulnerável. E aí eu gosto muito de trazer o conceito que a saúde pública traz de a gente olhar para essa população e descristalizar ela desse lugar de vulnerável. entender que essas populações estão em situações de vulnerabilidade. Elas vivem momentos em estado de vulnerabilidade. E aí a gente vai poder aqui agora compreender. Se eu entendo isso como estado de vulnerabilidade, eu vou dialogar sobre questões de retiradas dessa população de estado de vulnerabilidade. Pode ser elas inclusive de vulnerabilidade nutricional. E aí é importante que pensamos esse lugar enquanto agentes públicos, agentes de saúde e olhar para esse povo e olhar para essas populações não cristalizadas como vulneráveis, mas vivendo situações, estado e momentos de vulnerabilidade. Eu posso até estar sendo redundante nessas palavras que eu trouxe, mas é para enfatizar como é possível pensar, observar essas populações e construir planos de trabalho, ações e políticas para a retirada dessas populações desse lugar de vulnerabilidade. Por favor. E aí eu vou me aproximar de alguns conceitos básicos, que é o conceito que envolve a ideia da identidade de gênero e alguém pode perguntar, mas por que a gente está num congresso dialogando saúde nutricional e a gente está discutindo população LGBT? Porque assim como a saúde nutricional é transversal a diversas outras políticas, a política de saúde LGBT, a política da população negra, de campo e floresta, da mulher, do homem, ela também é transversal. E aí eu preciso enquanto estudante de nutrição ou de outra área ou próprio gestor de uma pasta de nutrição, eu entender alguns desses conceitos, eu compreender inclusive populações e como também esse estado nutricional ou não nutricional vai afetar algumas populações. Por exemplo, quando a gente discute população LGBT e a Marta trouxe a ideia de que a pandemia trouxe mais adoecimento, mais problemas para populações, quando a gente tem a população LGBT a gente vai ver que essa população historicamente já sofria um lockdown, um abandono, uma expulsão compulsória de suas casas e a pandemia colocou essa população no lugar de maior vulnerabilidade, porque a população LGBT historicamente é negada do acesso ao trabalho, é negada da educação e é negada inclusive de ter acesso a uma boa alimentação. Então é importante a gente compreender que alguns condicionantes de adoecimento vão gerar mais adoecimento em populações ditas-chaves em relação a outras populações. Por exemplo, se a gente vai discutir saúde nutricional e não discutir povos de campo e floresta, população ribeiria, quilombola, indígena, ciganas e assentadas, a gente está fazendo pouco pela nutrição, porque a gente vai primeiro dialogar sobre uma cultura territorial que produz alimentos saudáveis, inclusive negativa de acesso a alimentos e meios de produção saudáveis para a população. Mas eu vou me deter aqui aos conceitos para que a gente possa enegrecer os nossos conhecimentos e a gente possa avançar para futuros planos de entendimento de saúde, incorporando na prática do cuidado a população LGBT. E aí, tem aí o conceito de gênero, que muitas vezes alguém pode ter olhado até para essa tela e ter lido mulher no azul, no rosa, e ter lido homem no azul, e a gente fez de propósito, colocou mulher no azul e homem no rosa, primeiro, para classificar que gênero não tem cu. Essa questão foi colocada na cabeça das pessoas, que menina usa rosa e menino usa azul, de que menino joga bola e que menina brinca de boneca, são conceitos que vão ser colocados para cristalizar e para fortalecer outros conceitos que se fortalecem no lugar do patriarcado, do machismo, da exclusão e que vão definir muitas vezes o lugar de adoecimento para muitas mulheres e para muitos homens também. Mas o que é gênero dentro dessa perspectiva da saúde LGBT? Dentro desse bonequinho que a gente chama de biscoito sexual, está aí o gênero no cérebro. A identidade de gênero está exatamente nesse lugar porque é sobre a ideia de existir, sobre a compreensão da sua feminilidade ou da sua masculinidade. É como eu me compreendo como homem ou como mulher nessa ideia de existir. Então, gênero, ele está relacionado a categorias que eles são historicamente colocados e eles são reconhecidos e estruturados através de papéis, de gestos, de comportamentos, de atitudes. Mas gênero, para a gente aqui, é uma auto-percepção e uma forma de se apresentar na sociedade. É como eu me entendo nesse lugar do masculino ou do feminino, independente de ter pênis ou vagina. Não é sobre a questão biológica que a gente está falando. É sobre o entendimento à existência humana nesse lugar do masculino ou do feminino. E aí, a gente vai entender as questões sobre pessoas cisgêneras, que são aquelas pessoas que nasceram e se adequaram e se compreenderam com o gênero a partir do que foi definido biologicamente para eles. E aquelas pessoas transgêneras que vão ser aquelas pessoas que não vão se adequar ao gênero biológico que lhe foi ofertado na ocasião do seu nascimento. Uma outra questão importante é a gente entender sobre orientação sexual. Essa orientação sexual está relacionada ao desejo, ao prazer, aos quereres. E está no coração como o próprio que a gente está mostrando porque a gente direciona o nosso querer. E a gente classifica. A gente vai se prender a três classificações, mas tem outras classificações sobre orientação sexual. Mas a gente vai se prender a três. A homossexual, a bissexual e a heterossexual. A orientação afetiva romântica sexual homossexual ela se dá quando a pessoa sente desejo, atração, tesão, desejo por pessoa do mesmo gênero ao seu. A bissexual ela sente desejo, tesão, prazer, afeto, amor por pessoas de ambos os gêneros e a heterossexual é aquela pessoa que sempre deseja o amor, prazer pelo gênero oposto ao seu. Mas Luiz não seria sexo? Não. Não é sexo. É gênero que está relacionado àquela ideia da feminilidade ou da masculinidade pelo qual aquela pessoa se apresenta. Tá bom? Porque, por exemplo, a gente poderia estar falando de homem trans e biologicamente esse homem trans pode ainda ter uma vagina e a gente se apaixonar por esse homem e não pelo sexo desse homem. Ou por uma mulher travesti ou uma mulher trans e essa pessoa biologicamente ainda tem um pênis e ia me apaixonar por toda essa ideia feminilizante que essa pessoa tem. É sobre o lugar do gênero não do sexo. Por isso que a gente direciona o desejo para o gênero. E o sexo biológico está aí, é esse que está abaixo da linha do decador e pode ser macho, fêmea ou intersexo. É uma coisa importante compreender sobre essa fala da pessoa intersexo é que a gente está falando daquela população que durante algum tempo a gente classificou como hermafroditas e a gente com o avanço da política foi entendendo que o hermafroditismo não cabia aqui. como uma condição de existência. Porque o hermafroditismo ele é definido pela possibilidade da ambiguidade de sexo mas também da possibilidade de auto-fecundação e isso não acontece entre nós humanos. Por favor. Pode voltar um? Pode passar? Ok. Isso, gratidão. um conceito que eu queria trazer que se incorpora à ideia das questões dos diversos preconceitos que é essa minha palestra a ideia dos diversos preconceitos nessa condição da compreensão da segurança alimentar. Então, o racismo ele é um dos maiores preconceitos dos maiores conjuntos de ideia que leva a diversos preconceitos. é importante que todo profissional de saúde ou não que também não esteja na saúde entenda que o racismo também é um condicionante de adoecimento. Eu gosto muito de ver essa imagem de colocar essa imagem essa que está ali a gradezinha com várias mãos segurando a grade aí está retratando o sistema prisional e alguém pode perguntar mas Luiz tem mais mão preta porque nós somos maioria da população. Mentira. porque, por exemplo, em Pernambuco nós somos 62% da população e quando a gente vai ver os dados epidemiológicos que falam sobre questão prisional nós chegamos a quase 90% da população privada de liberdade. Então, isso significa dizer que existe sim um racismo institucional um racismo estrutural nos serviços de justiça que muitas vezes pule mais a população preta prende mais a população preta e não perdoa essa população preta. Mas, para enegrecer a ideia no dicionário racismo é um conjunto de teorias e crenças que estabelecem uma hierarquia entre as raças e entre as etnias. É uma doutrina ou um sistema político fundado sobre o direito de uma raça considerada pura e superior em dominar outras raças. Por isso que aí a gente vai entender que não existe racismo reverso que não existe racismo nessa questão do branco do preto contra o branco não. Porque é uma raça dominante que vai levar questão de mais adoecimento e de privilégio sobre o outro. Pode passar? O outro conceito é o machismo esse machismo é um preconceito expresso por opiniões e atitudes que se opõem à igualdade de direitos entre os gêneros favorecendo o gênero masculino em detrimento ao feminino ou seja é uma opressão nas suas mais diversas formas das mulheres feitas pelo homem. Eu gosto muito de trazer esse paralelo e quando a gente vai discutir pode passar alguns conceitos trazidos por Calacoitirene que é o conceito da interseccionalidade a gente vai compreender que há vulnerabilidade há questão de acesso a não saúde a negação a equidade e saúde a negação do reconhecimento da subjetividade e da singularidade ele vai interseccionalizando outras problemáticas e vai afastando algumas populações de acesso a bens materiais físicos a bens materiais intelectuais psicológicos por conta do afastamento e da negação do direito. E aí Calacoitirene diz que a interseccionalidade é uma ferramenta teórica e metodológica usada para pensar a inseparabilidade estrutural do racismo do capitalismo e do cis-heteropatriarcado e as articulações decorrentes daí que imbricadas repetidas vezes colocam as mulheres negras mais expostas e vulneráveis aos trânsitos dessa estrutura. uma coisa importante é pensar que quando a gente lembra da interseccionalidade a gente vai lembrar muitas vezes como a própria Marta trouxe que a gente teve uma negação de uma política de nutrição de segurança alimentar de uma negação do próprio Conceias porque a gente vai entender que esse governo que aí está tem um objetivo maior que é a ideia de desorganizar os processos de instauração e de reconhecimento histórico de diversos povos por isso que é importante a gente estar hoje nessa tarde mesmo dentro de um congresso de nutrição está dialogando questões que revelam a identidade plural do povo brasileiro pode passar e aí eu vou discorrer um pouco sobre como a interseccionalidade foi afetando a vida das populações aí a gente traz a Marcha Thompson que é essa mulher negra travesti que lá na década de 70 80 discutiu a história de Stonewall mas Stonewall foi contada por homens brancos o racismo a LGBTfobia no caso dela a transfobia elimina e faz com que exista um epistemicídio um apagamento da história negra nesse país né e olha que a gente está falando de populações que estão de populações que estão fora de nosso território nacional pode passar um outro exemplo que eu trago é a ideia é a pessoa pode passar outro exemplo que eu trago por favor quem está passando Raquel eu caí ou é Nath é a Nath que está passando Luiz eu acho que deve ter travado travado né travou acho que ela está botando de novo eu tenho quanto tempo ainda Luiz eu confesso que eu acabei me empolgando tanto na tua fala eu não vou mentir vamos lá vai me dizendo tá por favor meninas Raquel me situa aí Fernandinho isso é só o que aconteceu com o Nath eu acho que já passou o Luiz mas vamos lá passou eu posso eu posso eu posso ir terminando se quiserem pode continua Luiz falando e a gente vai pode vocês querem me autorizar aqui para passar o slide pode ser como apresentador Stephanie dá para colocar Luiz eu acho que Nath perdeu a conexão é colocasse Stephanie como ele como apresentador ok dá tempo de falar tem sete minutos ainda tem sete ela está errada vai descontar essa travada né sim pronto Luiz veja tem um símbolo de um slide na lateral da tua tela tem estou inferior aí tu pode clicar nele para apresentar teu slide que Stephanie já te colocou para apresentador restaurar a apresentação acho que aqui tem que fechar Stephanie eu não sei se é só para mim mas está aparecendo como se Baba Fil tivesse como apresentador não Luiz não sei se é só aqui no meu é verdade para mim para mim para mim para mim aparece uma opção aqui de compartilhar tela mas pronto é foi não não pronto Stephanie está ajustando agora acho que agora mudou não é é eu apareceu Luiz Um momentinho, é porque eu estava querendo carregar a apresentação, né? É, isso. Pronto, agora está com você, que é como apresentador. Está carregando, vamos lá. Está convertendo um arquivo, gente, tenham paciência. Vocês que estão conosco, não nos abandonem. É um tema muito importante que a gente está discutindo. Sem problema, mas está maravilhoso. Tchau, tchau. Agora, como é que eu faço a apresentação? Ele não... Agora. Começou a aparecer agora. Que coisa boa, vamos embora. E aí, eu estava discutindo com vocês como a gente vai perceber, na existência, na sociedade, a aplicabilidade da interseccionalidade pautada na somatória de diversas questões, né? Seja o racismo, o machismo ou a LGBTfobia. Eu falei um pouco sobre o Masha Thompson. E eu queria trazer esse outro exemplo maravilhoso, que é dessa pessoa maravilhosa, que quem conhece ele vai revelar a sua data de nascimento, o seu tempo histórico. Foi eu que sou uma pessoa que conheci, né? Que foi o Jorge Lafon, né? Que era aquela pessoa daquele programa de televisão que durante muito tempo foi colocado como um personagem sujo, um personagem que só pensava em sexo, de que a fala dele não tinha uma importância intelectual, e que era sempre deslegitimizado por uma fala de um outro personagem branco. Então, essa é a compreensão de como a sociedade, a própria televisão, colocou essas populações como populações engraçadas. A outra pessoa que foi afetada por essa interseccionalidade é a lacraia, né? O Marco Aurélio da Silva, o Rocha, né? Que é aquela música Vai Lacraia, Vai Lacraia, quem teve idade também nesse tipo dessa década, na década de 90 até os anos 2000, conheceu a Lacraia, que era aquela bicha pobre, periférica, preta, que sempre serve de graça para a comunidade, né? Lacraia conseguiu colocar o funk na televisão, mas o racismo, a LGBTfobia e os diversos preconceitos foram que a lacraia morra abandonada, como vítima de uma doença hospedeira, como tuberculose, por ser uma pessoa que vivia com HIV AIDS. Então, é para a gente entender como o sistema racista, ele vai construindo os seus elementos de apagamento do nosso povo. Como, por exemplo, a gente tem aí dois exemplos, vou colocar aqui, dois exemplos positivos, né? Mas que também foram atravessadas por diversas violências, a nossa Marielle Franco presente e Maga Rayane, que é uma mulher negra, travesti, que está viva, que é doutora, mas que traz a sua pesquisa de doutorado pautada sobre as diversas questões de violência e racismo que atravessa a população gay dos territórios. Um outro lugar que eu gosto muito de trazer como exemplo de como a interseccionalidade, a construção da vulnerabilidade, do racismo, do patriarcado, da LGBTfobia, ele machuca, maltrata e mata, foi o caso Demetrios, né? Demetrios é um jovem negro trans, carioca, e ele traz em seus discursos no próprio YouTube de como foi difícil essa transição e como ele não conseguia compreender felicidade relacionando o processo de transição dele como homem negro em relação ao processo de transição dos amigos brancos. E ele não conseguia entender porque os amigos brancos, quando transicionavam, ficavam bem e ele, como homem negro, ele não ficou bem, logicamente. Porque Demetrios, enquanto o seu gênero não definido ainda transitava nesse lugar da lesbianidade, nessa compreensão de uma mulher mais masculinizada, ela sofreu naquele tempo não compreensão do seu corpo trans as questões que as mulheres vivem das diversas violências atravessadas pelas mulheres. Mas quando ele se torna um homem trans, ele se torna um homem trans negro. E aí ele não consegue mais sair na rua, ele é abordado com muita violência pela polícia, ele sofre perseguição nos espaços que entra, ele não consegue mais arrumar emprego, e ele vai vivenciar todas as problemáticas que nós, homens negros, vivenciamos. E aí Demetrios não consegue suportar esse universo masculino, esse racismo estrutural e tira a sua própria vida. Isso é um exemplo de como a intersecção das diversas vulnerabilidades geram problemas de adoecimento na vida de muitas pessoas. E aqui um pouco da positividade da interseccionalidade como luta política, aí a gente tem Linda Quebrada, Jupi do Bairro e Lineker. Eu queria trazer para vocês aqui uma poesia da MC Linda Quebrada, A Bicha Preta, que ela diz Bicha estranha, louca, preta da favela, Quando ela está passando, todos rins na cara dela. Mas se liga, Márcio, presta muita atenção, Sente e observa a tua destruição, Que eu sou uma bicha, louca, preta, favelada, Que quando eu vou passando e ninguém mais vai dizer nada, Ou dá risada. E se tu for esperto, pode logo perceber Que eu já não de brincadeira, eu vou botar é para foder. Quiz, bicha estranha, ensandecida, Arrombada, pervertida, Elas tombam, elas fecham, elas causam, Elas são muita lacriação. E o marco de rosa, os efeitos por quais A população negra, essa bicha estranha da favela, Vai passando, é bicha estranha, todos rindo, é cara dela, É bicha, é louca, é preta, é favelada, Arrombada, pervertida, São todos esses elementos que vão se edificando E marcando territorialmente O lugar de adoecimento dessa população. Logicamente que aqui, a Linda Quebrada Traz esse lugar, no lugar de um fortalecimento, Possesse uma bicha louca, preta e favelada. É um lugar político da negação do existir. E aí, esse lugar da própria discussão, Da própria segurança alimentar como um direito humano, Não discute isso, a gente vai discutir segregação, E a gente vai discutir os determinantes sociais No processo de doença que vai gerar um outro lugar, Que é a negação do existir através da violência. Tais violências, elas são atravessadas Por marcadores de desigualdades, Que por suas vezes, se fundamentam Nos próprios marcadores de diferença. Raça, classe, gênero, território, geração, entre outros. Compreender segurança alimentar É e compreender território, gênero, geração, classe, raça. Se eu não compreendo isso, eu não vou avançar. E aí é importante compreender esse mapa da violência. Nós, LGBTs, população negra e mulheres, Somos atravessados por todos esses marcadores de violência. A autoinfungida, a interpessoal e a coletiva. E a gente vai vendo isso como a saúde, como o direito, Ele vai tentando trazer elementos que possibilitem O avanço mínimo dessa discussão. Então, por que é importante estar aqui? Por que você ter esse convite? Porque é aqui também, no Congresso de Nutrição, Que a gente precisa discutir o que é equidade, O que é direito, o que é LGBTfobia, O que é racismo. É porque a gente vai edificando os processos. E, bem rapidinho, está aqui a diferença de equidade, Porque equidade não é igualdade, Porque igualdade é dar igual para igual. Aqui, quando a gente olha essa figura, A gente vai ver que foi ofertado para as pessoas Um equipamento que tem duas rodas, Que é a bicicleta, Mas que não se adequou para essa pessoa que é cadeirante, Nem para esse homem que tem quase dois metros de altura, E nem para essa criança. Mas o que a gente diz que ter equidade É dar para a pessoa o que ela precisa Para a sua execução e para suprir as suas necessidades. Uma coisa importante é entender Que a discussão da equidade, Ela é pautada pela luta dos movimentos sociais, Que tensionam os governos, Constrói política pública, E chega, então, A discussão de uma equidade plena. Essa é uma luta, O próprio movimento, O próprio movimento, Que discute saúde nutricional, Discute o processo de equidade E de aproximação de mais direitos. Está aqui alguns elementos Que trazem a luta do movimento social Na execução de políticas públicas. A política nacional da população negra, A política do campo e da floresta, Da pessoa com deficiência, E da população LGBT. Está aqui a equipe de trabalho que me acompanha, Sandra Lee, Danilo, E eu fico muito grato De ter sido convidado Para estar com vocês Nessa tarde de hoje. Espero ter podido Ter dividido informações E me coloco aqui Para retirada de qualquer dúvida E de futuras contribuições. Gratidão. Sou Luiz Valério, Filho de Mário das Graças de Luiz Valério E me coloco aqui à disposição de vocês Para o que vocês precisarem. Uma boa tarde. Uma boa tarde. Muito obrigada, Luiz. Gratidão por esse momento, Por essa partilha. E aí, nossa mente faz assim, né? Quando eu falo de vocês. Nossa Senhora. Então, sem mais delongas, gente, Convido o Filho e a Dolores Para poder compartilhar agora com a gente. Lembrando que podem ficar à vontade Para fazer considerações via chat Ou depois, quando a gente tiver o momento Para poder abrir o microfone Para ações, perguntas, tá? É o momento realmente de... Então, Babafia e a Dolores Fiquem super à vontade. Lembrando que ele e ela, né? São do Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional Dos povos tradicionais De matriz africana. Perfeito. Então, iniciando, pedindo Uma boa tarde a todos, todas e todes. Pedindo a bênção dos meus mais velhos, A bênção dos meus mais novos, A bênção da nossa ancestralidade Para a gente estar iniciando Essa atividade de grande importância Falando um pouquinho de segurança Alimentar e nutricional. A gente vai falar aqui Eu e a Dolores A perspectiva da segurança Alimentar e Nutricional Para os povos De comunidades tradicionais Principalmente povos tradicionais De matriz africana, né? Então, para estar iniciando... Pode botar do início, por favor? Eu vou pedir para colocar o outro... Essa lâmina, Babafia, Estou pedindo elas para botarem do início. Perfeito. Mas eu vou iniciar na outra, né? Na leitura ali da carta Da carta Isso Não, cartas tradicionais, essa Então, está iniciando aí Com a leitura da carta, né? Para que a gente tenha uma ideia Sobre o que é esse alimento tradicional Essa relação ancestral Que nós temos com a alimentação O texto foi produzido aí Pelo nosso coordenador De juventude nacional Flávio Santos O alimento É o nosso religar ancestral Entre folhas, animais, grãos e água O nosso caminho ancestral É delineado Em nossas unidades Territoriais tradicionais As práticas e saberes Que emergem Do território dos povos Tradicionais de matriz africana Ótimas São de suma importância Para salvaguardar A nossa vivência ancestral Desjustificar nossas práticas É essencial para construir Uma sociedade Efetivamente antirracista Pois sabemos Que o racismo estrutural É institucionalizado E institucionalizado Nos afeta diretamente Compreendemos que a continuidade De nossas práticas Parte da defesa Da segurança alimentar Nutricional E da soberania Dos nossos povos Os territórios tradicionais De matriz africana São eminentemente Espaços atingidos Por diversas formas de opressão Mas também são Mas também é o seio Do qual emergem os saberes E fazeres ancestrais Ao pensarmos em território Nos deparamos Com uma categoria Policêmica Com diversas fundamentações A visão policial Com diversas fundamentações Nesse olhar Destacamos que Territórios Não são construídos Exclusivamente Na relação De humanos com o ambiente Mas Que além desses Há outros seres Que habitam o território E que assim São continuantes Continuintes Das territorialidades De fronte à pandemia Do coronavírus De 2019 Nos deparamos Com dados estatísticos Alarmantes Segundo relatório Do Estado de Segurança E Segurança Alimentar E Nutrição do Mundo De 2020 O qual mostra Que 1 em cada 10 pessoas Foram expostas A insegurança alimentar Em 2019 8,9% Da população mundial Foi apetada pela fome O Função Pótima Fórum Nacional De Segurança Alimentar E Nutricional Dos Povos Tradicionais De Muitas Africana Criado em 2011 Em Salvador Bahia Vem desenvolvendo ações Que salvaguardam Os saberes E a soberania alimentar De nossos povos Cabe destacar que Dentre os conceitos Que permeiam as ações Do Função Pótima E o de Pótima É o respaldo No decreto É respaldado No decreto 6040 De 2007 Que compreende Povos e comunidades tradicionais Grupos culturalmente Diferenciados E que se reconhecem Como tais Que possuem formas Próprias De organização social Que ocupam E usam Territórios E recursos naturais Como condições Para sua reprodução Cultural Social Religiosa Ancestral E econômica Utilizando Conhecimentos Inovações E práticas Geradas E transmitidas Pela tradição A partir do Desse ensejo Em 2018 Na cidade De Belo Horizonte Este fórum Lançou a tradição Alimenta não violenta Que tem por objetivo Como desmistificar Para a sociedade As práticas alimentares E de consumo Dos povos Tradicionais De matriz africana Demonstrar Que é possível Um novo sistema Econômico solidário Popular Horizontal E sustentável Garantir O contínuo diálogo E a participação Das autoridades Tradicionais De matriz africana De lideranças Tradicionais E de autoridades E lideranças Dos povos Originais africanos Em espaços Políticos E de organização Social No entanto Para que possamos Construir E efetivar Ações Que salvaguardam Os povos Tradicionais De matriz africana É de suma importância Sem interpretação E parceria De outras Os diversos povos Ciganos Povos indígenas Quilombolas Ribeirinhos Organizações Movimentos sociais Instituições de ensino Universidades Governo E outros Vale ressaltar Que a luta Contra o negacionismo A invisibilidade Das pautas emergentes Dos pótimas São compromissos Fundantes Dessas articulações O emaranhado Das redes Que se constituem Entre tais Organizações Perpassa pelo conceito De povos Tradicionais De matriz africana Em detrimento Do negacionismo Da nossa humanidade Que todas Todos e todes Assumam conosco O compromisso De promover A visibilidade Valorização E salvaguarda Dos sistemas locais De produção Destes povos Assim como a luta Pela redução De custos A terra alimenta E cura Janeiro de 2021 Então Essa foi a carta Produzida pelo Nosso coordenador De articulação De juventude Nacional E agora Eu passo Um slide Que a gente Faça uma breve Apresentação Do que é Esse fórum Que a gente fala Do que é Esse fórum Nacional De segurança Alimentar E nutricional Dos povos Tradicionais De matriz africana E dizer que Primeiramente Nós nos entendemos Para além Da religiosidade Nós nos entendemos Enquanto povo Porque nós Só praticamos Aquilo que a sociedade Eurocentrada Chama de religiosidade Porque esse é um Dos pilares Da tradição De povos Bantos De Angola Jejes Vindos do Dalmé E Yorubás Vindos da Nigéria Trazidos pro Brasil Junto com Todo um arcabouço Como visão de mundo Forma tradicional De se alimentar Vestimenta Uma série De conjuntos Que acabam sendo Ignorados Pela sociedade Então A religiosidade É somente Um dos pontos De todo Esse universo Que esses Povos pretos Trouxeram de África Que hoje As unidades Territórias tradicionais Conhecidas como Terreiros São os principais Mantenedores Dessa cultura Nós nos reconhecemos Entre si E precisamos fazer Que a sociedade Também nos reconheça Pode passar Para o próximo Então O Função Pote É um movimento Autônomo Criado em 2011 E regido Por uma carta De princípios Construída Para reger Esse processo Complexo Ele é Uma plenária Com instância Uma plenária Com instância Uma instância máxima Ou seja Um coletivo Instâncias Organizadas hoje A nível nacional Estadual E também Microfórum São os fóruns locais São as organizações Que são as organizações De bairro Que atingem diretamente As unidades Territoriais Tradicionais Também fomos os proponentes Da frente parlamentar Em defesa Dos povos Tradicionais De matizos africanos Entendendo a importância Desta articulação Com os atores políticos Já que infelizmente Hoje temos Poucos Ou quase nenhum Representante Que seja Oriundo Do nosso povo Então Nós organizamos Um processo Onde Dentro do nível Nacional Uma frente parlamentar Nista Composta De senadores E deputados federais Nos estados Compostas Por deputados Estaduais E nos sítios Por vereadores Para que sempre Que seja Tratada Dentro desses âmbitos As nossas faltas Nós consigamos Ter um mecanismo Político Organizado Para defender E também Para propor Políticas públicas Para esse início Da sociedade Pode passar Para o próximo A função Pótima Atua em defesa Dos direitos Dos povos Estabelecidos Na convenção 69 da OIT Organização Internacional do Trabalho Que os reconhece Em território Nacional Por meio Da forma Organizacional Pelo sistema Alimentar E pelas línguas Matrizes Então aqui A gente vai trazer Justamente Essa relação Que vai para além Da religiosidade Então hoje A religiosidade Acaba sendo Aquilo que Abarca todas Essas formas Tradicionais Oriundas Justamente Desses povos Que para cá Vieram Sequestrados E escravizados Pode passar Para a próxima O Fórum O Fórum É organizado Nível Nacional Estadual Municipal E hoje Cada Nível É organizado Por 13 Pessoas Em sete Coordenações Então a nível Nacional Estaremos 13 Pessoas Em cada Estado 13 Pessoas Em cada Município 13 Pessoas E em cada Bairro Também 13 Pessoas Que formam Uma grande Coordenação Para além Dessas pessoas Que são A coordenação Vários Outros Atores Que sejam Sendo povos tradicionais Acabam Também Se somando Nessa Relação Para ajudar A construir Esse processo De maneira Qualificada O Fórum São Pótimo Também Pesa Pela paridade Entre os Povos Banto De Yorubá Fazendo Com que Ambos Os três Povos Tenham Representação Dentro Das cadeiras E também Pesa Pela paridade De gênero Respeitando A Qualificação Máxima Desse processo Hoje as coordenações Se distribuem Em coordenação Geral Coordenação De administração De finanças De comunicação De mulheres De juventude E de articulação Política Pode passar Aqui um pequeno Organograma De como é que se organiza Nós também temos Aí entendendo A própria Relação Da nossa Visão De mundo Uma coordenação De ancestralidade Onde Ficarão Os mais velhos Podendo ser Consultados A todo momento E também Referendarem As nossas ações Entendendo Que a própria Visão De mundo Africana Propõe O respeito Ao mais velho O compromisso Com o mais jovem E também A circularidade E é nessa instância Que a gente sempre Vai buscar Nossos aconselhamentos E nosso aprofundimento De ideias Para que a gente Realmente Consiga Contemplar Aquilo Que a nossa Tradição Determina Pode passar Então hoje Nós temos Aí Na coordenação De ancestralidade Nós temos O pai Odesse E nós temos Também A mãe Nau No financeiro Nós temos O pai Odesse Novamente No administrativo A Mameto De Aframa E a Muzenza Que tangi Na comunicação Dotea Oliasse E a Ola Samaria Na coordenação De mulheres E a Dolores Que está hoje Presente com nós E a Vera Soares E na juventude Flávio Santos Na articulação Política Temos Tata Edson E eu Babafio E na coordenação Geral Nossa doutora Regina Logueira Cota Mulanji Pode passar Então hoje Nós trabalhamos Aí com duas Grandes campanhas A primeira Delas Que visa E busca A nacionalização Do dia De Kayá Aziri E Emanjá De unidades Respectivamente Dos povos Banto G E Jorubá Como patrimônio Imaterial Dos povos Tradicionais De matriz africano Como uma forma De reparação Ao genocídio Que nós sofremos Lá no período Da escravidão Os mais de 5 milhões De homens e mulheres Negros e negras Que vieram sequestrados Esclavizados E morreram Nesse território E que hoje Seus descendentes Ainda sofrem Para manter viva Parte dessa tradição Essa campanha Tem o intuito De coletar Assinaturas Que serão entregues Afrem do parlamentar Dos povos Tradicionais Africanos Para que então Seja discutido Na Câmara Dos Deputados Não queremos Apenas um dia Serem lembrados Mas sim Que nossas pautas Racismo Intolerância E o genocídio Do povo negro Sejam debatidos De maneira Qualificada Essa campanha Nasce Através Nossa Compreensão De que toda Água É sagrada E que toda Água Ela representa Uma divindade Feminina Ou seja Toda mulher É água E que a água Então toda mulher É sagrada Então por isso Foi pensada Essa campanha Que versa Sobre Construir Todo esse processo E também Da valorização Da mulher Enquanto Um dos pilares Principais Na relação Dos povos Tradicionais Latino-Africana Sendo elas Mantenedoras Desse processo Ancestral Pode passar Então Nós temos Uma segunda Campanha Campanha Chamada Tradição Alimenta Não Violenta Que tem O objetivo De desmistificar Para a sociedade E as práticas Alimentares E de consumo Dos povos Tradicionais Latino-Africanos Demonstrar Que é possível Um novo sistema Econômico Solidário Popular Horizontal Estentável Garantir O contínuo Diálogo E a participação Das autoridades Tradicionais De matriz Africana De lideranças Tradicionais E de autoridades E lideranças Dos povos originários Africanos Em espaços Políticos De organização Social E essa Campanha Ela Como já Diz no início Ele desmistificar Este processo Porque Como todos Sabem A alimentação Tradicional Dos povos Tradicionais De matriz Africana Ela é Baseada Dentre outras Formas De alimentação Através De frutos Verduras Sementes Também No abate Tradicional Na sacralização Ou seja Na alimentação Feita a partir Do abate Tradicional Feita por um Sacerdote Uma autoridade Com essa Autonomia Para a sua Própria alimentação Sua Da sua Comunidade E dos seus E isso Apesar de Nós vivemos Num país Basicamente Carnívoro Ainda é A partir da Relação Do próprio Racismo Visto com Meus olhos Engraçado As pessoas Parecem Que compram A galinha No mercado Que deu Numa árvore Parece Que compram O boi No mercado Que veio No saquinho Embalado Que ele Simplesmente Brotou Do chão Como se fosse Fruta E E essa Relação Da perseguição Em relação A sapática Do abate Tradicional Que é Promovido Não só Para os povos Tradicionais De uma vida africana Mas também Por judeus Também Por indígenas Também Por muçulmanos Somente Os povos Tradicionais Acabam sendo Perseguidos Por essa Relação E a explicação É muito Simples É muito Clara É mais Uma das Faces Do racismo Demonstrada E alicerçada Na nossa Sociedade E a campanha Tradição Alimenta Não Violenta Já faz Sinônimo Por conta disso Que nós Alimentamos A partir Desta Compreensão Biomítica Da natureza Nos alimentamos Fisicamente E Metafisicamente Espiritualmente Então Essa é a tradição Alimenta Não Violenta As duas Campanhas Que nós Construímos A nível Nacional Municipal Estadual E local Pode passar Tem a Nacional Legislativa Em defesa Dos povos Tradicionais De matriz Africana Ela é um Mecanismo Que vai Dialogar Justamente Com a Frente Parlamentar Em defesa Dos povos Tradicionais De matriz Africana Que tem Por objetivo Monitorar E colaborar Com os Mandatos Parlamentares Fornecendo Um conhecimento Técnico E tradicionais Para a População De iniciativas Legislativas De interesse Dos povos Tradicionais De matriz Africana Ou seja É fazer Com que Cada parlamentar Desta frente Parlamentar Tenha junto Consigo Duas pessoas Que sejam Autoridades Ou lideranças Tradicionais De matriz Africana Entendendo Que esses Parlamentares Não são O povo Tradicional E que Muitas vezes E nem são Obrigados Porque ninguém É obrigado De saber De tudo Não tem O menor Conhecimento Sobre aquilo Que nós Praticamos Defendemos E precisamos Então ter Junto Dois Duas Autoridades Tradicionais Em todos Os partidos Possíveis Foram Atingir Para justamente Estar Facilitando O diálogo Dos parlamentos Junto Dos povos Tradicionais De matriz Africana E também Apoiar As demandas Dos povos E comunidades Tradicionais Junto aos parlamentares Então a Relação Ela vai Interligar O processo Justamente Para que nós Tenhamos As nossas Pautas Sendo Ouvidas Defendidas E contempladas De maneira Qualificada Coisa Que hoje Dificilmente Acontece E para que a gente Consiga fazer As proposições Devidas De políticas Públicas Essa teia Também Se organiza Em todas As esferas Da nossa Federação Então a minha Contribuição É essa E a Dolores Para fazer O complemento Da fala Muito obrigado Então Eu queria Saudar A todas Toda essa Iniciativa Agradecer Assim como Na nossa Tradição A gente Agradece Louva Aquele Que nos Trouxe Até aqui Não posso Deixar De referendar Quem me Trouxe Até aqui Flávio Valente Um grande Companheiro De longas Lutas E Saudar Esse dia 18 de Fevereiro Em que a gente Está discutindo Discriminação A alimentação De direito humano A alimentação E nutrição Adequada E terão Discriminações E interseccionais E aí Quero compartilhar Aqui com todas As pessoas Que estão Conosco E com toda Essa mesa E parabenizar Mais uma vez Nutrição Por esse espaço Por essa troca Eu sou Dolores Lima Como a maioria Das pessoas Me conhecem Meu batismo Consta Maria Dolores De Lima Silva Sou bacharel Em psicologia Pela Universidade de Estado Especialista Em educação Pela UF Pesquisadora Do CNPq Do FRJ Na pesquisa Desafios E possibilidades De aliança Com o movimento Negro No combate Da STI Aids Sou Iala Che Da Che Da Sleodé Deputora Pública Da Secretaria De Educação Do Rio de Janeiro E a gente tem um monte De atribuições Dentro do próprio Ativismo Do movimento Membro da coordenação Da Marcha De Mulheres Negras Do Fórum Permanente De Diálogo Com as Mulheres Negras Presidente Maria Elis Franco Na Alerja Membro da coordenação Da campanha Eu voto nas presas Sou pesquisadora Dóquia Da pesquisa Doutora Luta Por um modo De vida As narrativas E estratégias De enfrentamento Ao racismo Religioso Dos tempos De forção Política Pela Ia Lourichá Doutora Rosiane Rodrigues Almeida De Manjá Conselheira Do Conselho Estadual Direito Do Negro Do Rio de Janeiro Integrante Do GT De revisão E implementação Do primeiro plano Estadual De igualdade Racial Do Estado Do Rio de Janeiro Fundadora E coordenadora Do Centro de Tradições Afro-Brasileiras Membro Da coordenação Nacional De Mulheres Do Fórum Pótimo Fórum Segurança Alimentar E Nutricional Dos povos Tradicionais Matriz Africana Coordenadora Executiva Do Fórum Pótimo RJ Mestranda Pelo Programa De Justiça e Segurança Pública Da UF Bom Eu quero iniciar E a gente Inverteu Propositadamente Falando De como São as estratégias Que a gente Tem usado Para Enfrentar Esse Lugar De negação A esse direito Humano E assim Como Eu acho É importante A gente Frisar O tempo Todo Que para Nós Corpos Presos E Na nossa Cosmovisão Pensar O direito Humano Pensar A soberania É pensar Muito mais Amplamente Do que as Caixinhas Que foram Fechadas Na gestão De Políticas Públicas Para o povo E São fechadas Em caixinhas Justamente Para privilegiar Quem já tem Privilégios E continuar Deixando Sem privilégios Negando os Privilégios Daqueles que Historicamente Demandam Por reparações E eu quero Dizer Que povos Tradicionais Matriz Africana É o Referido Do conjunto Dos povos Africanos Para cá Transladados O povo Bantos De Yorubá Como já Foi Falado E as Diversas Variações E denominações Originadas Processos Históricos Diferenciados De cada Parte do País Na relação Com o Meio Ambiente E com os Povos Locais E aí Eu paro Para dizer Para vocês Por que Que foram Os povos Bantos Os primeiros Porque eles Tinham Domínio Do Plantia E da Colheita Os povos Yorubais A gente tem Um determinado Ancestral Se chama Orixá Oco E de Alguma Forma Ficou Perdido No Tempo Mas ele É o Orixá Da Agricultura A gente Tem O Orixá Da Fartura Mas o Orixá Oco É o Orixá Da Agricultura E ele Traz Para nós Esse Ensinamento Para o Povo Yorubá E isso É Reproduzido De Uma Forma Magnânima Quando a Gente Vai A Uma Atividade Litúrgica Com Uma Autoridade Tradicional Que a gente Chama de Pilão De Achoguian A gente Vê Aquilo Do Príncipe Ao Fim Ali Está Todo O Processo Do Plantio Da Colheita Do Beneficiamento E Do Consumo Porque a Gente Tem Pessoas Urgãs Principalmente Lemachó Que é o Nome Da Autoridade Tradicional Que Tem A Legitimidade De Conduzir Esse Processo Que Traz Um Outro Grupo Que Vem Trazendo Esse Ancestral E Que Traz O Inhame Já Cozido E Outras Pessoas Outras Autoridades Tradicionais O GAN Traz O Pilão E Dentro Está Pilado O Inhame O Processo Está Ali Posto E É O Próprio Ancestral Que Distribui Na Nossa Mão Aquele Compartilhamento E Aquilo Não Está Sendo Dado A Gente Somente O Inhame Que Foi Cozido Assado E Pilado Aquele Tem Todo Um Elemento De Um Alimento Ancestral Então É Desse Lugar Que Eu Quero Fazer Toda Essa Reflexão Com Vocês As Comunidades Tradicionais São Os Territórios Ou Casas Tradicionais Construídos Pelos Africanos Sua Descendência No Brasil A partir Da Cosmovisão E Ancestralidade Africana E Da Relação Dessas Com A população Locais E Com O Meio Ambiente Que Presenta O Contínuo Civilizatório Africano No Brasil Constitui Territores Próprios Caracterizados Pela Vivência Comunitária Coerente Pela Prestação De Serviço Da Comunidade E Assim A Gente Chama De Unidade Territorial Tradicional É Preciosismo Não Não É Preciosismo A Gente Entende Que Cada Lugar Desse Vira E Pediário Com Um Víde Que Foi Passado Inúmeras Vezes E Que A Gente Rever Esse Vídeo Isso Reverbera Dentro Da Nossa Ancestralidade De Uma Senhora Que Obrigada Em nome Do Dáfico De Jesus Que Bá De Assentamentos De Obaloaí Para 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 Nós Aquilo Que Ela Estava Sendo Obrigada A Fazer Era Destrução De Um Território Que Representa Um Consulado De Tapa Para Nós Do Povo Yorubá Que Aculturou Ao Que A Gente Chama Da Família Gi Dentro Do Nosso Panteão Então Por Isso Unidade Territorial Tradicional Para Nós Não É Preciosismo É Uma Linguagem Que Traz Exatamente Esse Lugar Empoderado Não Porque Não Se Empodera Aquilo Que Já Tem Poder Mas Lugar De Real Preservação Insurgência E Resistência Autoridades Tradicionais Matriz Africana São Os Mais Velhos Investidos Da Autoridade Que Ancestralidade Lhes Confere Por Isso O Fossam Plótima Coloca Ali Esses Mais Velhos Que Ali Está Representado Por Mãe Nau É Um Grupo De Pessoas De Vários Estados Que Estão Ali Colocados E Essas Pessoas A Quem A gente Se Remete Todas as Vezes Que A gente Tem Alguma Dúvida Todas as Vezes Lideranças Tradicionais São as Demais Lideranças Constituídas Dentro Da Hierarquia Aquilo Dentro A gente Chama De E Codio O Loi Do Macota Cota Enfim E Dentro Da Organização Da Cosmovisão Organização Política A 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 Dile Do Anile Mas Isso É Um Debate Bem Espanso Os Aniles São Aqueles Que Tem E Depende Da Relação De Gênero Mãe Estela Era Anile É Anile Que Está Viva Em Nossas Memórias Em Nossa Cestralidade Até hoje Retinha Muitos Filhos E Todo O Sacerdotal Em Torno Dela São O Idile Por Conta De Administram Junto Com Elas Muitas Terras Então A Nossa Visão Em Relação A Isso Ela Tem Que Cada Um Desses Desses Instâncias Tolerância Religiosa Não Dá Conta Do Grau De Violência Que Incide Sobre Esse Território Se Relação A Outros Povos Seria Assim Determinado E Se A Gente Está Falando Dessa Dimensão De Povo Enquanto O Contínuo Conformismo A Dupla Nacionalidade Do Colonizador Português Tranquilo Entre Brasil E Portugal Diplomáticos Mas Entre O Brasil E Os lugares De Onde Vieram Os Nossos Anselhos Não Deva Ser Questionado É Óbvio Que Deve Ser Questionado Até Porque Todos Os Descendentes Que Vieram Desse Processo Eles Não São Algoses Eles São Vítimas E Que Têm Direitos A Reparação Em Relação A Isso Bom As Manifestações Culturais Na Área De Matriz Africana Trazidas Para o Vazio Na Área De Matriz Africana Trazidas Para o Vazio E Aí A gente Tem Desdobramentos Reisados E Toda Uma Forma De Ver O Mundo A De Cada Uma Dessas Perspectivas Se a gente Se Aprofundar E Tiver Diálogo Com Especialistas De Cada Uma Dessas Manifestações Culturais A gente Vai Mergulhar A Fundo Em Filosofias Infinitas Que Na Verdade Não Dialogam Com Essa Visão Que Já Foi Abordada Anteriormente Eurocêntrica Dessas Tem Uma Outra Relação De Visão De Mãe E Aí Eu Chego No Que É Alimentação Tradicional De Matriz Africana Alimentação Constituída Dentro De Um Procés Que Inclui A Produção Beneficiamento Preparo Consumo Dos Alimentos São Palavras Da Nossa Coordenadora Nacional Na Que Acabei De Realtar Cronografia Do Pilão De Achoguian Então A gente Tem Um Processo Ritualístico Daquilo A gente Tem As Rezes Os Oricis E Tudo Da Forma Como É Preparada Inclusive A gente chama de Abajo Tradicional Outros Chamam de Sacrifício Animal Na O Acredimento É O Acredimento É A vida De Todos Os Seres Vivos Então Ele É Compartilhado Com Todos A Nossa Vula E Ele Está Muito Intrinsecamente Ligado Com Saberes Tradicionais Matriz Africanos Não Esta Dimensão É Trazida Pela Ancestralidade Que Conve A Condutor Da Oralidade Circularidade Preservada perpetuada pelos mecanismos e tecnologias sociais próprias. E aí a gente falou bastante... Opa, caiu o fonecão? Alô? Estamos ouvindo, é Dolores. Está meio picotadinho, mas está ouvindo. Eu estava ouvindo vocês também picotado, mas eu achei que eram vocês, não era eu. Mas eu estou com a questão aqui. Em relação a isso, o que eu quero lutar é quando a voz dizia, ou a bisavó, quem é muito novo, não sei, come isso que faz bem para isso, faz bem para os olhos, faz bem para a pele. É nesse sentido que está relacionado à nossa visão de saúde. E está numa visão preventiva, que é através da alimentação. Então, a gente tem uma luta contra os agrotóxicos e os próprios alimentos das árvores envenenadas, ou tem um problema mas não questiona o crime que a Sardinha, a Rídica e outras indústrias fazem em fazer o que é o que é Dolores, está acordando muito a tua fala. essa última parte do que eu estou dizendo é que o nosso sentido de saúde está relacionado à soberania e segurança alimentar, porque está exatamente no sentido preventivo e não nesse sentido de alimentação, relação de saúde, que está colocado de luz do cerco, de espécie de qualidade, grãos envenenados, animais com hormônios, enfim, agrotóxicos, está muito mais relacionado à preservação da nossa vida através da alimentação saudável. E aí a gente tem remédios aos saberes tradicionais na medicina tradicional. E aí a gente tem um conjunto de levantamentos que a gente tem feito através de várias iniciativas e que a gente tem visto refletido aí desde a época do grande curso da Chikungunya, enfim, recebidas que são muitas partes da alimentação, por exemplo, o curso do e que não está ali, o médico vai, prescreve todo o remédio, mas verbalmente te orienta ao leite do inhame. E a gente vê a medicina tradicional a partir da nossa alimentação sendo usada de uma forma não formal, digamos assim, como se não fosse, fosse ainda ligada a uma visão de charlatanismo. Bom, enfim, é importante para a gente abordar um outro conceito que é de território e terreiro. na medida em que terreiro é o quintal onde a gente planta as nossas ervas para fazer nossos remédios, território é aquele lugar sagrado onde não pode ser vilipendiado. Território é aquele lugar onde ele é transformado na ligação com o meu próprio útero e aí eu quero entrar na dimensão da discussão das sagradas mulheres águas que a gente vai passar a leitura da carta em seguida. Esse território onde tem Ocum, Ossá, Omin, Odô, a água, a lagoa, o rio, os mares, ele na verdade é esse território que para nós do ponto de vista biomítico cosmogônico está ligado à nossa ancestralidade ao nosso útero ao líquido amniótico que nos parou nove meses ou todo o período da gestação. Então por isso que todas as mulheres são águas e todas são sagradas porque este princípio está ali colocado. Quando a gente tem a nossa forma de se alimentar agredida são mulheres que estão sendo agredidas e aí especificamente mulheres negras quando a gente vai olhar os nossos referenciais das nossas mais velhas das que nos deixaram o legado dessa luta e de todo o aprendizado e de toda a história dos nossos ancestrais a gente vai olhar para a mãe senhora para a mãe Aninha Gaiaco Luisa enfim e todas as outras e a gente olha para essas mães meninas enfim todas as pessoas e mulheres que deixaram esse lado e que é uma venda a circularidade e a dimensão feminina dentro das unidades territoriais tradicionais elas são uma uma marca independente do gênero da gestão daquele território ele é biomítico cosmogonicamente gestado por essa por essa dimensão e aí por isso eu queria passar aqui a leitura da carta e convidar a todas as pessoas a ter um aprofundamento nesse debate porque a luta por esse espaço por esse território é em duas dimensões ela é no sentido de combate à violência contra a mulher e ela está direcionada no sentido do combate à privatização das águas porque para nós antes das águas serem um direito humano ela é uma divindade eu não sei se vocês estão me ouvindo porque a tela está travada está dando para ouvir que ótimo então a gente tem a carta às águas aqui encabeçada institucionalmente por a Dolores Oiayelê e a Vera Soares Coordenação Nacional de Mulheres do São Pótimo mas escrita originalmente por uma jovem e que hoje é coordenadora administrativa mas à época estava à frente da coordenação de juventude e eu quero aproveitar e justificar a ausência aqui do nosso coordenador de juventude nacional Flávio Henrique Santos Omol Oxum filho de Leomio Juarô de Mãe Beata de Manjá não pôde estar presente porque ele foi convocado para uma perícia de ingresso no serviço público e aí a gente trouxe aqui o nosso coordenador de juventude do município de Viamão que é também coordenador nacional de articulação política bom nós povos tradicionais matriz africana ótima reunidos em mais recolhimento estratégia milenar para buscar equilíbrio biomítico para o nosso povo nos colocamos aos pés das mães em Kisi Kayá Vodum Aziri e Orixá e Emanjá e louvamos as águas pedimos orientação ao Ori Mutue somos povos que trouxeram na alma seu reconhecimento e caminhos e se forjam na luta contra o holocausto da escravidão e se reconstruíram enfrentando os projetos autoritários e fascistas de embranquecimento da nação e romperam com o silêncio do AI-5 e calor os tambores e as nossas vozes e que hoje protegem nossos territórios vidas e nossos filhos da bala do lucro da mídia e do Estado as feridas de nenhum daqueles momentos vividos cicatrizaram ainda dói e sangram as armas e as estratégias construídas neles continuam sendo usadas no dia a dia e se fortalecem nesses tempos em que a bala da mídia nega a nossa existência criminaliza e coesifica nossos corpos a bala do lucro precariza as condições dos nossos trabalhos vende nossos corpos e mentes envenenam nossos alimentos e roubam nossas terras e matam nossa água destói com a bala do próprio Estado as vitórias alcançadas colocam alvo em nosso povo para controlar a nossa resiliência e nos tornar estatísticos mães águas perdoem aqueles que acreditam estar a lhe apresentear mas estão a lhe sujar eles acreditam estar a lhe proteger ao entregar seus segredos pois estes são vítimas do genocídio físico e cultural que sofremos sempre pedimos forças para proteger suas terras que são queimadas invadidas tudo fruto da ganância que destruiu muitos ensinamentos tradicionais para denunciar e coibir as violências contra nossas lideranças autoridades para impedir que o Estado brasileiro crie leis que criminalizem as formas de nos alimentar vestir e ensinar cantar e finalmente viver nos dei força para proteger contra as agressões ou seja nossos filhos e netos para que possam saber seus nomes e costumes já que na escola são discriminados e criminalizados e nas ruas são mortos e aprisionados pedimos que todos os amigos admiradores e filhos das senhoras sejam radicais com a nossa tradição e tenham não alimento a forma de lhe encontrar pois sabemos que as mães águas são vivas e como seres vivos servem de alimento e se alimentam para garantir o ciclo da vida estamos aqui para nos alimentar de esperança e força para alimentar nossos ancestrais e para alimentar todos os seres vivos ao nosso redor mães águas as senhoras nos ensinam a andar e viver sobre as grandes enchentes ventanias secas tremores e diversas doenças devastadoras rogamos por sua orientação para suportar dores das feridas nos recuperar de todos os golpes e conseguir sempre gestar a continuidade desculpa junto às nossas orações e rezas reivindicamos aos nossos ancestrais e ao mundo a reparação ao genocídio que sofremos e a proteção de nossos corpos territórios vidas costumes e sabedoria para tanto precisamos urgentemente ter o reconhecimento do nosso patrimônio imaterial como patrimônio material da humanidade preservação dos territórios e a garantia da vida como nenhuma caminhada termina sem darmos o primeiro passo e reconhecendo que muitos passos foram dados antes do nosso que constituímos a campanha hashtag sagradas mulheres d'água assim que hoje reunimos nossas forças em torno de algumas metas dando continuidade à caminhada a meta um é o reconhecimento dos festejos de Kiki, Sikaiá, Vodum, Aziri e Orixá e Emanjá como patrimônio imaterial material e material da humanidade e dois o enfrentamento e a denúncia de todo tipo de violência contra as sagradas mulheres águas e é nesse sentido que a gente convida todas as instituições temos feito articulações e diálogos para constituir comitês interinstitucionais e que a gente possa desenvolver não só a busca de assinaturas de apoio a essa iniciativa que não é do Fossampote mas de todas as instituições que abraçam mas que também estejamos conseguindo dar consecutividade e potencializar ações de combate à violência contra a mulher que nesse momento aqui não dá para a gente cada ano com notícias de violência contra as mulheres e com as mulheres negras invisibilizadas obrigada obrigada e a Dolores obrigada Maba Fio muito boa todas as falas foram extremamente importantes e de muito aprendizado para a gente vocês podem colocar o vídeo de vocês para vocês aparecerem acho que a gente pode ter um pequeno momento para conversa para perguntas Marta Luiz papai e a Dolores a minha não está aberta não não quer dizer é porque não está aparecendo acho que a Natália pode tirar o slide não é Natália deixa só esse é Luiz que tem que parar de compartilhar agora ah Luiz ainda está compartilhando Luiz sua apresentação eu não vou saber tirar porque eu já saí do meu computador eita está certo e eu não sei se está ligado no meu computador eu desliguei ele lá deve ser mas se eu perrei não gente alguém quer fazer alguma colocação tem alguma pergunta eu acho que foi uma mesa riquíssima eu não lembro se foi Marta ou se foi Luiz que trouxe em um determinado momento da fala a questão da diversidade que o nosso país ele tem uma grande diversidade de culturas de povos e que historicamente isso foi silenciado e assim a nossa política ela foca para garantir a caixinha de privilégios para aqueles grupos que sempre tiveram acesso aos direitos e aos privilégios e as falas de vocês deu um acho que colocou um pouco de lupa em cada uma mostrou digamos abriu a caixinha da diversidade para mostrar o quanto temos de aprender sobre as diferentes realidades e os diferentes povos do nosso país e o quanto isso é rico então eu acho que é um debate fundamental e aí eu queria fazer até uma pergunta porque Dolores e Babafio trouxeram a organização do Fonte e assim essa coisa de ter toda uma organização e a incidência política junto ao legislativo e foi criada em 2011 e aí eu queria que vocês falassem um pouco de como é que tem sido esse processo não sei se o Marco também está dentro desse você e o Luiz vocês já se encontraram em momentos anteriores nessa mesma discussão mas como é que tem sido esse processo de 2011 para cá o que vocês sentem que a gente sabe que está num contexto político bem crítico e vocês sentem que a luta de vocês tem sido prejudicada vocês têm conseguido abrir espaços que não tinham antes como é que está sendo esse processo além do legislativo tanto um pouco da questão do legislativo mas fora do legislativo como é que tem sido essa incidência junto à sociedade eu queria Fernanda primeiro dizer que Martinha a gente chama ela de Martinha porque a gente conheceu a mãe dela na luta e aí Marta tem outros atravessamentos de construção em outros espaços como o Fórum de Mulheres Negras o próprio MNU com quem a gente dialoga bastante Luiz eu estou tendo a grata satisfação de conhecer agora mas eu tenho entendido que todos os lugares onde a gente está com pessoas e que a gente não tem que pensar igual que eu acho que aqui nessa sala a gente não pensa igual a gente precisa minimamente pensar em estratégia de convergir e o Flávio me catapultou para um espaço que é convergência por direitos e o Sérgio que me conheceu lá já me catapultou para outro lugar porque esse lugar de construção permanente é do alinhamento que a gente possa construir de nossas ideias de nossos fazeres sem sair do seu lugar e a gente poder construir que a gente pode construir junto eu acho que é uma uma questão não sei se o Luiz está congelado mas ele está aqui parado olhando então como tem sido isso uma primeira questão importante da gente abordar que é primeiro de tudo a disputa de conceito esse conceito de povo tradicional de matriz africana ele é um conceito extremamente disputado e que a gente não vê antagonismo com o conceito de terreiro tem outros pelo Brasil em cada lugar são usados só que esse conceito de unidade territorial tradicional de povo tradicional de matriz africana ele se constitui como uma estratégia de dialogar com o Estado na medida em que a gente se remete ao decreto 6040 e a convenção 69 da OIC ele é a estratégia da gente chegar até esse lugar e o parlamento já entendeu e já tem executado a sua tarefa dentro desse enquadramento jurídico o nosso povo é que ainda o processo do racismo e a gente consegue entender que isso é uma dimensão pedagógica de todo o processo a gente ainda está naquilo que a gente interpretou em que no processo e aí a gente pode falar antes do Xangô Rezado Baixo do Recife antes de outros processos de perseguição a minha bisavó era considerada membro de uma seita ela não tinha direito a dizer que ela era de uma religião porque o Canomblé não era uma religião então houve um processo grande para que a gente chegasse a ter direito a se reconhecer como sendo membro de uma religião a minha avó mesmo era filha de Maria da congregação de Maria que era Ialorixá aí a gente vê isso em várias etapas da nossa história e a gente tem o processo de hoje vamos devolver isso porque eles ainda estão incutindo na nossa cabeça que a gente tem que falar da nossa ancestralidade de um Atlântico para cá de um Atlântico de genocídio para cá e faz com que a gente esqueça que antes deles invadirem e os colonizadores irem colonizar primeiro a África para poder sondar mapear os nossos ancestrais lá nos seus saberes para trazer lá tinha universidades tecnologias tinham tudo isso então a gente se remeter não só do ponto de vista legal mas do ponto de vista conceitual a esta África que a gente precisa reexplorar é a gente remeter ao conceito de povo tradicional e essa é a maior disputa em que a gente tem feito e disputa muito no sentido da palavra a disputa que eu estou usando aqui é como a gente usa na academia a disputa de conceito a disputa de ideias talvez surja uma outra concepção desse grande debate que possa unir essas duas coisas mas a gente ainda não consegue conceber isso a gente ainda não consegue se projetar na medida em que a gente sabe que a gente pode se chamar de terreiro de coer de abaçar do que a gente bem entender mas esse entendimento especialmente no estado que eu moro tem feito que um grupo econômico e político constituísse o complexo de Israel e entende que qualquer lugar desse pode ser invadido na medida em que se ele tem um reconhecimento internacional como um território que é descendente da cidade de Ofá em Nigéria esse lugar não estaria sendo vilipendiado uma outra legislação estava ali respaldando então é nesse sentido que a gente coloca a questão de povo tradicional então hoje a frente parlamentar ela desde a sua fundação ela é coordenada por uma coordenação colegiada mas a deputada federal Erika Kukai toma sempre a frente porque ela domina esse conceito como ninguém ela não é de matriz africana mas ela cumpre o seu papel de parlamentar ela entendeu a pauta ela absorveu a pauta e a gente está na continuidade da formação eu vou parar aqui porque eu já fui da coordenação nacional de articulação política mas hoje quem é o Babafio a gente implantou essa frente mas hoje quem toca ela é Babafio mas então acho que o maior problema que a gente enfrenta é isso não vou me misturar com esse povo maluco do Fossampótimo porque eles cismam de dizer que a gente não é terreiro que a gente é povo tradicional de matriz africana então tem esse essa questão aí que eu não tenho nenhum problema que a academia tome conhecimento mas é uma disputa de conceito no sentido de que a gente precisa avançar e para eles é muito cômodo a gente no Rio de Janeiro ainda está chamando isso de intolerância que ali uniu-se se você ler a matéria uniu é milícia tráfico A lado B lado C contra um lugar que é um espaço de domínio econômico político então é entender todo esse jogo de xadrez e saber como a gente se recoloca nele se protege e se recoloca vou deixar um pouquinho os outros falarem que eu falei muito eu só queria a Gu Babafio e a Dolores reforçar as palavras de a Dolores dizer que aqui em Pernambuco a gente não tem um núcleozinho do Possa Pótima aqui em Pernambuco uma boa parte sempre pensa e o exemplo disso é que um dia eu estava numa atividade o Babafio estava e a gente mais ou menos ali o pensamento mesmo e depois que a gente se encontrou eu disse Babafio como é ela disse não é porque eu sou desse lugar eu falo do Possa Pótima eu disse eu conheço esse conceito então esse conceito que a Dolores traz é o que nós temos levado inclusive para discutir os conceitos e essa disputa é disputa também de lugares porque é necessário como o Babafio trouxe que nós possamos estar fazendo controle social nós não podemos mais comungar naturalizar o extermínio da juventude preta nós não podemos naturalizar que nosso povo deixe de produzir seu próprio sustento a partir dessa identidade dessa tradição e muitas vezes vai viver desse emprego de carteira assinada no qual não existe mais então muitas vezes nós relegamos essa identidade que nos é detirada que está em curso está em curso como Marta Almeida está em curso porque nós temos um preto de pele preta que está em local na Fundação Cultural Palmares que era para articular e fortalecer os povos e está lá justamente fazendo o papel do perseguidor aos povos então o espaço nós estamos assistindo o desmonte da Secretaria Nacional de Promoção da Igualdade Racial que era a CEPI nós tínhamos o próprio Ministério da Cultura mas em vários não é como é que se diz como é que se diz organismos de políticas públicas que salvaguardavam e era onde nós fazíamos esse controle social hoje esse efeito virou cascata alguns estados ainda mantém não é esses espaços de controle social e outros espaços não mas o nosso papel é justamente formular quadros produzir documentos hoje nós temos hoje nós não podemos dizer que nós estamos sem disputa quando a gente fala aqui para a academia e a dologica todo esse conhecimento que anda uns desafios e ainda é negado e é dito lá vem esse povo como foi dito lá vem esse povo isso aí não existe isso não é bem assim o que num país que legaliza o que a gente está assistindo show de horrores do Big Brother botar povo contra povo uma mídia racista não é uma mídia que prevalece ainda com esses estereotipos e o que é que nós estamos assistindo tá vendo olha aí tá vendo como é então nós temos aí só a Globo enriquece né só a Globo enriquece em cima do que eu falo da nossa própria morte que eu digo que a morte não é do corpo a primeira nossa morte é como me diz que eu preciso tirar essa minha coroa esse meu torso que cobre minha orelha que é meu sagrado e diz olha passa uma chapinha no teu cabelo não que eu não possa passar mas eu preciso conhecer os dois lados das duas moedas não que eu não possa comer um hambúrguer mas eu preciso entender que aquela galinha que eu como como bem a Dolores trouxe tem toda uma identificação pra essa constituição de mulher preta então o que nós estamos então essa é a primeira perda de identidade por isso que muitas vezes nós nos encontramos no vazio muitas vezes nós vamos no oba-oba no que a mídia diz no que a mídia vende no que ABC num padrão que era o centro branco, racista, elitista e a primeira morte é a identidade porque nós não vamos à escola pra poder nos descobrir pretos e pretas ter direito a professar nossa fé pelo contrário nós ainda temos escola que nos catequiza nós ainda temos escola que nós já ainda passamos por vergonha no transporte público no trabalho eu não posso chegar no meu trabalho e dizer eu vou tirar um mês aqui porque eu vou me recolher eu preciso me cuidar porque isso não é visto como cuidado isso não é visto como a minha identidade agora nós podemos permitir que outras tradições usem por exemplo o sábado o guardia usa o sábado e por que não vale pra um não vale pra todos nós estamos falando de um estado lá então nessa perspectiva nós estamos aí no negacionismo nós estamos no processo neoliberal nós estamos no processo onde o sistema capitalista ele mata e a primeira morte é essa a retirada da nossa identidade e aí eu não tenho acesso a minha orientação sexual eu não tenho acesso ao meu direito de professar fé eu não tenho acesso a uma alimentação adequada porque eu não conheço eu só sei o que o sistema me diz que é pra fazer e quando nós temos acesso a todo esse conhecimento nós nos apaixonamos e dizer que eu fico muito feliz quem ouve essas explanações a gente vê como o sistema ele nos mata pouco a pouco porque a gente só vê quando o corpo cai mas quando aquele corpo tomba já passou por vários processos então a importância de nós estarmos nesse lugar nas universidades fazendo esse debate fazendo essa troca de experiência estar nos conselhos fazer as emendas parlamentares fazer como a nossa Cótima tem à frente isso é importante para que a gente possa manter posição posição de conceito porque nós estamos disputando contra todo esse sistema que tem o processo imposto que é fazer o nosso genocídio que é fazer a limpeza étnica desse país e isso nós não vamos poder deixar esse país e isso nós não vamos poder deixar excelente né Marta Dolores vejam vocês estão trazendo essa discussão e a importância de trazer essa discussão para o ambiente acadêmico de fato tudo o que vocês falam né então não é o meu digamos não é minha história muitas coisas que vocês trouxeram eu não conhecia mas tudo o que vocês falaram conversa muito converge muito com toda a discussão da questão da alimentação saudável da segurança alimentar e nutricional então do ponto de vista técnico nutricional né então a alimentação de qualidade ela tem que respeitar a diversidade regional cultural a diversidade biológica do meio ambiente então a questão quando a gente fala alimentação saudável a gente tem que pensar na questão de sustentabilidade de meio ambiente né então hoje a pauta ambiental ela é fortíssima e ela é fundamental porque ela trata né da sobrevivência de todos nós ela trata da sobrevivência do nosso planeta e de toda a diversidade de vidas que existem né no nosso planeta então assim tudo o que vocês trazem né na perspectiva religiosa na perspectiva alimentar na perspectiva de identificação né converge com essa questão da pauta ambiental e com essa questão da pauta da alimentação saudável né que é digamos é o nosso local de fala mais específico né então é fundamental estreitar esses diálogos é fundamental que os nossos estudantes né a nossa população ela ouça mais né ela escute ela aprenda né e como vocês colocaram historicamente a gente foi catexado para um determinado modo de ver a vida o mundo né mas a gente tem que escutar para entender essa pluralidade né conhecer essa diversidade de vidas né de porque isso também é o que nos garante a sobrevivência de todos nós né é a que garante a riqueza a diversidade do nosso planeta né Fernanda eu queria ver se o Babafio quer comentar alguma coisa mas eu queria só relembrar para nós e a gente tem uma coordenação bem atuante em Minas Gerais e que hoje está lá lidando com o crime ambiental né que é conhecido como o acidente da Vale porcaria nenhuma em que mais de 15 unidades territoriais tradicionais foram atingidas continuam sem água e sem acesso ao seu a sua alimentação tradicional as suas plantas o seu a sua horta de enfim e não tem nenhuma solução até agora estamos buscando lá organizando localmente comitês para isso mas que no momento em que a Vale vai repassar o quantitativo a verba faraônica ela repassa para o Estado e o Estado não reconhece esses territórios como territórios atingidos quando a gente pega mapas de conflitos ambientais por exemplo da Fiocruz a gente lá não vê identificado a remoção criminosa das unidades territoriais tradicionais que foram removidas para construir um nada às vezes um estacionamento e que foram ressarcidas apenas pela alvenaria construída quando na verdade o nosso sagrado está nas árvores está na água está nos que a gente chama de Okutá que está dentro dos rios das lagoas enfim esse elemento não é considerado um lugar de ressarcimento quando na verdade essas pessoas que estavam lá estavam preservando esses espaços e aí é criada toda uma argumentação genocida desse Estado para dizer que nós é que poluímos assim como é a mesma argumentação feita para todas as populações tradicionais então eu queria só relembrar disso de como isso nos atinge do ponto de vista e fora que o nosso interesse de prevenção de saúde e soberania alimentar ele na verdade vai bater de frente com essa grande indústria e principalmente com a indústria farmacêutica quando a gente diz que a nossa saúde está ligada à nossa alimentação a gente está batendo de frente com esse conglomerado e quer produzir doença para produzir remédio só complementei um pouquinho no abafio deixa eu ir um pouco nessa linha de raciocínio que foi colocada anteriormente em relação à própria questão da nomenclatura e aí foi falado numa relação da laicidade do Estado e hoje nós temos todas essas ferramentas para justamente constituir esse processo de reparação histórica a partir dessa relação de povo e não de religiosidade justamente por causa que é este o embate que a gente acaba encontrando hoje nos mecanismos políticos de eles nos pensarem enquanto religião e enquanto o artigo 5º inciso 6º da Constituição Federal não se pode legislar sobre a religião né então se a gente vai fazer usar o discurso da religiosidade o entrave que nós encontramos para essas reparações históricas em relação a estes três povos que vieram para cá transvadados não ocorrem com efetividade o parlamentar que ele pegasse a relação de religiosidade a partir desse diálogo ele vai dizer o Estado já lhe dá direito de praticar a sua religião não nos incomode né quando ele acha outros mecanismos para nos atacar através da nossa alimentação porque sem essa alimentação nós não conseguimos fazer com que essa tradição que a eurocentricidade chama de religiosidade e aí religião não me representa religião é a católica religião é a budista religião é outra coisa que eu não reconheço né que eu não sou eu não sou religioso eu sou povo eu pratico aquilo que a minha ancestralidade mantém praticado e aí essa redução para somente religiosidade ela acaba sendo um problema porque quando um indígena pratica a sua caça para se alimentar daquele animal que foi caçado não se pergunta qual a religião do indígena não se sabe qual a divindade não se sabe se foi Tupã se foi Yara se foi qualquer divindade deste povo que organizou esse processo o que se pensa é que é uma tradição do povo indígena se alimentar dessa caça né a partir dessa relação biomítica com a natureza e ao mesmo tempo respeitar o símbolo da vida dessa natureza dessa caça dessa planta dessa fruta e preservar para que possa se alimentar da mesma então essa relação ela vai para além da religiosidade então quando nós criamos esse conceito de povo tradicional é justamente olha quando nós adentramos entendemos esse conceito de povo tradicional justamente para que nos enxerguem para além dessa relação da religiosidade pura e simples para que a gente consiga ser reconhecido enquanto descendente desses povos eu enquanto filho de Xangô né eu sou descendente pelo nome dessa divindade do povo Yoruba essa é a avaliação pura e simples por causa que essa divindade só é cultuada por este povo né se eu for pegar a origem da genealogia da minha família eu botei uma origem do povo jeje mas a minha origem é deste povo africano então e esse povo africano ele trouxe para o Brasil muito além da sua religiosidade da sua maneira de ver a sua relação com a natureza ele trouxe música ele trouxe dança ele trouxe vestimento ele contribuiu para o nosso idioma e muitas outras coisas então é nesse sentido que eu gostaria de contribuir desse virado de chave de nos entender apenas de nos resumir do nosso povo apenas pela religião e não por todo o legado histórico que ele contribui para o país vou você me alongar Fernanda o Luiz também o Luiz também o Luiz também para falar deixa a força de perguntar que eu acho que ele quer fazer uma pergunta para o Luiz veja professor é uma pergunta que o senhor quer fazer é uma colocação eu prefiro o Luiz primeiro é fala Luiz gratidão eu não vou ligar minha câmera porque a internet está um pouco ruim e eu prefiro que pelo menos a minha voz chegue assim como uma falança industrial eu queria pegar um pouco do ponto de vista que os babás e aí as trouxeram no sentido de trazer o ponto de fala de onde eu estou eu estou numa coordenação estadual dentro de uma política de saúde LGBT e aí a gente tem feito tem tentado fazer aqui no estado de Pernambuco uma relação que respeita a informação e a formação que o controle social desenvolveu para a construção dessa política a gente também tem tentado se aliar com o legislativo e com alguns deputados que discutem o lugar da política de saúde LGBT da população negra como aliados para a população da política que o que a gente tem percebido no estado brasileiro é um apagamento um epistemic da nossa história das nossas vivências e aí eu acho que cabe nesse congresso a gente afetar positivamente os alunos os professores a academia que tem o seu papel importante de certificar a existência e a importância de políticas que fortaleçam a gente então a gente tem visto muitos municípios e muitos estados se afastarem por exemplo da implementação da política de saúde LGBT se afastar por exemplo da implementação e da implementação de políticas da população negra então acho que é urgente que a gente possa enquanto grupo academia controle social legislativo judiciário que a gente possa direcionar o entendimento de que sim somos povos plurais somos povos singulares que temos nossas subjetividades singularidades que precisam ser respeitadas e que precisam ser evidenciadas enquanto política e aí eu acho que o recado que fica é que a gente possa fortalecer os processos de implementação e implantação de políticas de equidade fortalecido inclusive pelo viés da academia no sentido da certificação desses lugares acho que essa é um pouco da minha contribuição estou aqui ouvindo o debate excelente fala professor eu é Luiz primeiro eu queria agradecer e as falas foram complementares e o que eu posso falar parece que a gente estava em sintonia e junto com também com o que vocês falaram eu estou olhando agora para o lado da academia aqui vocês tem um conjunto de professores é um centro o professor Flávio foi citado que é um professor que veio de fora e agregou conosco tem alunos da graduação da pós-graduação e o que Luiz colocou e vocês colocaram em todas as falas é e eu estou assim um pouco contra a parede no bom sentido de que como a universidade pode aprofundar questões dessa ordem ou seja como dentro do aqui a gente está no campo mais da alimentação e nutrição mas tem várias outras áreas dentro da universidade não dá para a gente hoje ter um profissional formado sem essa compreensão então essa chamada de veja o que vocês aportaram hoje até foi um aprendizado para nós professores e nos traz a responsabilidade de como a gente está articulado de forma sistemática e aprofundar essas questões dentro da academia para na hora que a gente tem o profissional em campo na hora que o profissional está formado para ir a campo ele tem essa compreensão da sociedade dos seres humanos que estão compartilhando ali e do conjunto de pessoas de cada local seja no atendimento hospitalar numa unidade básica de saúde no núcleo de atenção à saúde da família ou seja em qualquer espaço quem vai trabalhar no campo social nós estamos agora com pesquisas estimulando o desenvolvimento infantil de famílias que estão participando do Bolsa Família mas essa compreensão do desenvolvimento da criança é fundamental que quem está indo a campo tenha essa compreensão e entenda essas questões que vocês colocaram porque elas são tem pouco espaço na universidade tem muito pouco espaço no campo acadêmico eu acho que a gente ganha politicamente e conscientiza mais os profissionais na hora que a gente tem a dimensão dessas questões e de outras questões relevantes que estão também dentro da sociedade que precisam ser discutidas dentro da academia além das questões técnicas que é de nossa responsabilidade e de ter essa troca de conhecimento então eu estou maravilhado com esse foco que vocês deram e tenho certeza que os alunos e professores que estão escutando vão sair com essa preocupação de como a gente ampliar e consultar vocês para fortalecer esse conteúdo dentro da formação dos profissionais eu acho que essa é a questão eu acho que é extremamente importante professor desculpa Fernanda mas eu fiquei aqui tão eufórica com a questão que o professor colocou e gostaria de estar compartilhando experiência porque a Fernanda perguntou nesse momento de tantos retrocessos dos empecilhos que a gente tem visto então a gente tem procurado assim como os nossos ancestrais não desistiram até aqui a gente tem que estar o tempo todo com resiliência repensando estratégias conjuntas coletivas e a gente um dos objetivos de ambas as cartas que a gente leu é estar formulando um marco legal da alimentação da soberania e segurança alimentar dos povos tradicionais de matriz africana então a frente parlamentar em defesa dos povos tradicionais na Câmara Federal hoje é mista no Congresso ela está foi preparada para isso num webinário que a coordenação de articulação política fez em setembro do ano passado que saíram essas três metas uma delas é o marco regulatório o marco legal da soberania e segurança alimentar dos povos tradicionais de matriz africana e a gente tem buscado essa parceria na academia para constituir esse arcabouço de dentro de um lugar que é o lugar de legitimar conhecimentos mas que secularmente legitimou conhecimentos que não eram a favor de nós então a gente tem buscado essas parcerias nesses lugares aí eu vou dar um exemplo do INEAC da UF que a gente buscou sensibilizar e a Rosiane essa pesquisa que eu cito que eu sou pesquisadora DOC na verdade toda a trajetória dela de pesquisa que ela acumulou ali nesse doutorado e que foi premiada no ano passado como uma das melhores teses pelo CNPq a melhor tese na antropologia da UF ela na verdade ela vai servir para um um outro avanço para nós né a parceria entre ativismo e academia que na verdade todo o levantamento que ela faz a partir do genocídio dos povos tradicionais vai dar subsídio para que a gente dê entrada na CPI do genocídio dos povos tradicionais de matriz africana então a nutrição com esse ímpeto é poder a gente poder interagir mais né e está inclusive convidando alguém da nutrição para estar compondo essa equipe que está pensando a formulação dessa legislação ou está indo dar uma consultoria sobre isso é que a gente possa estar estreitando essa relação para também ter essa parceria desse lugar porque a nossa alimentação ela tem as respostas é na verdade essa sociedade racista é que tem um doutorado de uma outra e a Lorixá amiga nossa que vai falar de que essas nossas práticas inclusive ligadas à alimentação aos chás os ungüentos enfim já teve época da nossa história que foi considerada charlatanismo então a gente tem buscado essa parceria com a universidade para estar construindo esse acúmulo com essa qualificação desse lugar que é reconhecido na nossa sociedade um lugar de legislação dos saberes então a gente tem feito essa troca e que o primeiro passo que a gente deu foi nessa direção e que a gente está na etapa de estar constituindo essa legislação sobre a soberania e segurança alimentar dos povos tradicionais de matriz africana a gente traz como o Babafio falou a gente não inventou esse conceito esse conceito estava aí mas estava submerso anulado invisibilizado a gente só sistematizou e vem cada vez mais buscando dar visibilidade e a gente pode aprofundar em outras direções por exemplo tem um trabalho do Fossampotma que foi elaborado pela Cota Mulanji nossa coordenadora nacional que é médica pediatra é uma autoridade tradicional do povo banto e ela constituiu uma cabala da alimentação tradicional a partir do que a gente ingere os grãos as raízes o caprino as aves enfim ela constituiu uma cabala que diz o valor nutricional que é composto cada cada momento desse quando a religião o dito que a religião faz com que a gente esteja em culto ou macumba a gente na verdade está alimentando biomédicamente e fisicamente e ela mostra o conteúdo nutricional de toda essa alimentação então eu acho que a gente caminhar para essa essa parceria essa formalização ou não enfim como que a gente faz isso a gente ainda está conhecendo aí Nutrição eu acompanhei um ano e meio só ouvindo acompanhando as palestras as aulas e para depois fazer a minha primeira pergunta para depois estar aqui pela segunda vez no Nutrição fazendo alguma fala já fiz contribuições também para outros setores da Universidade Federal de Pernambuco e outras enfim mas eu acho que é caminhar nessa direção porque o momento fascista está atingindo a olhos nus de todo mundo mas a população negra sempre foi atingida por essa negação da sua identidade e é um genocídio continuado desde que o primeiro navio negreiro saiu do continente africano então acho que a gente pode estabelecer uma relação da parceria e verificar o que a gente consegue construir junto na minha cabeça o que surge nesse momento é justamente a demanda do movimento social eu também estou retorno para a academia agora no mestrado mas também está à disposição desse ativismo e dessa militância nesse setor então o que a gente está fazendo é convidar todo mundo para a constituição dos comitês tradição alimenta não violenta e sagrada das mulheres águas e cada um da forma que pode contribuir do que está fazendo porque a gente entende que cada pessoa que se enganja nisso não necessariamente ele precisa ser preto ele precisa ser gay ele precisa ser de matriz africana ele precisa entender que ele está numa sociedade que tem os problemas de assumir que ele tem essa negação ao direito a esses espaços não sei se eu respondi o professor mas uma honra tem uma pergunta do professor Pedro Israel excelente eu queria também me colocar no sentido de que a coordenação ela tem ampliado o diálogo a partir de comitês técnicos e que aí a gente tem sempre uma cadeira disponível para as academias fazerem parte e aí a gente se encontra e aí a gente pode estar dialogando sobre essas questões com as meninas que me fizeram convite para a gente dialogar do comitê regional de saúde LGBT Fernanda Babafio vai fala aí Babafio na verdade só agradecer esse espaço que é disponibilizado pela universidade para que a gente possa através do movimento social e também a partir do saber tradicional contribuir na formação de tantos e tantos profissionais a gente sempre diz aí e eu que dou palestras em relação a essa questão que muitas vezes a gente falta faltam pessoas falta academia absorver esses conceitos e até aqueles que vão se tornar professores depois para poderem replicar fazer valer algumas legislações que já foram construídas no passado como a lei 10.639 e falar de segurança alimentar e nutricional dos povos tradicionais de matriz africana também é passar conteúdo que contribui nesse sentido né então só tenho a agradecer esse espaço e espero ter contribuído aí tanto quanto companheiro lá que não conseguiu participar né nosso coordenador de juventude e estamos à disposição sempre que necessário obrigado eu queria só repassar né dizer que hoje dia 18 está tendo atos nacionais por auxílio emergência já atos por comida e por vacina né puxado pela colisão negra por direitos então em todos os estados municípios e cidades nós estamos nas ruas para garantir esse direito depois dizer aqui com a provocação que o professor traz a importância de estarmos nesses espaços nos convida é importante né política nós temos política diferente para os diferentes é necessário que a gente entregue como é que se diz possa dialogar sobre uma história que foi arrancada dos livros das nossas escolas ela não está na mídia essa história aqui não está mas ela não é só nossa ela é do povo brasileiro ela constitui a nossa identidade porque aquilo que nós chamamos de história é justamente a contribuição desses povos então a gente precisa entender porque eu sei eu sei de onde veio uma macarronada e não sei o sentido de uma feijoada porque eu sei comendo palitinhos não é com os pauzinhos e estou lá comendo um yakisoba estou comendo mas eu não sei o sentido de uma carajé então nós precisamos balizar esses conhecimentos depois nós compreendemos o que o preconceito nos faz eu não quero comer ir lá na casa de babafio para comer a feijoada mas eu gosto de comer nos grandes restaurantes porque o sistema capitalista aprendeu a pegar tudo que é nosso e nos revender na cara de pau mas eu não quero tomar um chá aqui mas eu vou nas grandes casas de chá no shopping e tomar chá eu não quero tomar o lambedor mas eu estou na farmácia comprando os fitoterápicos então nós precisamos trazer essa conscientização depois fazer a disputa por esse sim público gratuito de qualidade pesquisa e sim extensão é necessário que nós possamos fazer com que as universidades de fato recebam a comunidade que a comunidade possa estar perto não só pelas ações afirmativas mas por momentos como esse que nós possamos dialogar não é o que a gente nós chamamos de saberes populares e acadêmicos o que nós chamamos de conhecimento dos povos dos movimentos sociais mas precisamos ter esse espaço depois dizer que nós estamos numa disputa por essa universidade porque digo isso porque as universidades estão passando pelo silenciamento dos professores professores educadores e educadoras nós estamos num ano de 100 anos de Paulo Freire é necessário que a gente reforce a educação popular é necessário que estejamos atentos ao que está acontecendo pelo sucateamento das universidades por que eu digo isso? Porque muitas já estão na mão de interventores nós não podemos nos calar diante disso então é necessário fortalecer os sindicatos o processo da organização dos estudantes das pós-graduações é necessário a liberdade manter essa autonomia universitária é necessário que possa ter dinheiro para investimento e pesquisa para poder ter seminários para poder ter espaço tecnológico como esse e nós não podemos assistir Camarote o sucateamento da nossa educação educação essa que não pode mais ser uma educação bancária educação essa que não pode ser mais uma educação negacionista é uma educação que possa ser criar pessoas cidadãs e cidadãs pessoas que têm uma atitude pessoas nós precisamos começar a questionar nós precisamos denunciar o racismo nós precisamos denunciar esse racismo religioso nós precisamos denunciar utilizar o ministério público e questionar por que que esse judiciário não tem cadê a tradição de matriz africana que não está lá cadê um juiz LGBT que não tem aí ou uma juíza lésbica uma pessoa trans desse espaço o por que os nossos parlamentares apesar dessa eleição nós temos dado o recado mas ainda é pouco um país que é preto mas naturalmente feito por mulheres onde é que está onde é que nós estamos será onde por que que eu nunca fiz um estágio lá nas casas de tradição de matriz africana será que eu já estagiei no quilombo será que eu já estagiei nas comunidades ciganas será que eu consegui entender que a nutrição ainda está longe das populações periféricas que é necessário perceber por que que essa população adoece e morre o que que está acontecendo que tem uma camada da sociedade que não frequenta nossos consultórios o por que que muito nutricionista não está no sistema único de saúde então nós precisamos questionar produzir conhecimentos mas baseado nessa história que o racismo realmente nos arrancou então nós precisamos perceber que onde é que está a população trans onde é que está os gays as lésbicas onde é que está esse público como é que a universidade trata essa população que está chegando qual é que os cotistas onde é que estão as mulheres o que que nós vamos fazer por exemplo o 8 de março que está chegando qual é a nossa preocupação e a delícia trouxe um tema maravilhoso que é a questão das águas a participação das mulheres como é que está esse acesso das mulheres a essa água mesmo como é que eu estou vendo tudo isso como é essa participação das mulheres então eu então eu penso que esse é o papel fundamental que nós precisamos cada vez mais entrelaçar junto a universidade mas defender essa bandeira maior é a defesa da universidade pública gratuito e qualidade com pesquisa ensino e extensão inclusive para que a gente possa ter vacina um país que não tem vacina um país que não tem pesquisa um país aonde muitas vezes os profissionais não estão lá na ponta eu me formo para ir para os grandes espaços mas eu me esqueço de voltar ninguém largar mão de ninguém mas quem é que segura na minha mão ninguém um puxa o outro mas quem é que vai me puxar inclusive para adentrar nesse espaço da universidade desse conhecimento não é então é necessário que nós possamos cada vez mais aprofundar espaços como esse para conhecer trocar experiência e poder falar política diferente para os diferentes e cada vez mais como é que se diz nós podemos quebrar tabuns preconceitos questões e preconceitos e uma educação transformadora uma educação libertadora uma educação que não vá tirar ou seja precisamos quebrar na verdade com a meritocracia então nessa perspectiva eu queria só dizer essa ciranda não é minha só ela é de todas nós ela é de todos nós de todos nós a letra principal quem diz é a primeira voz para se tocar ciranda juntamos mãos com as mãos formamos uma roda cantando essa canção então nós só vamos ter um mundo melhor e mais justo se nós nos dermos as mãos para poder de fato ter um Brasil desenvolvido que é um Brasil que vai sair do mapa da violência do mapa da insegurança alimentar e que vai respeitar todos todas e todos então muita força e muita paixão para nós muito obrigada por esse passo muitos aplausos né gente só temos a agradecer eu não sei se alguém do público quer fazer alguma fala para nós encerrarmos acho que está todo mundo muito emocionado com essa palavra de marca está reverendo dentro da gente não sei se algum dos convidados quer falar mais alguma coisa também não só pedir para a gente fica mexido com isso não tem como não ficar aqui o público está botando no bate-papo eu não sei se eu acho que não dá para a Luiz ver pode falar eu só pedir para o pessoal nos encontrar no nosso site www.sampotma.com.br nas principais redes sociais instagram facebook e twitter estamos em todas também temos um canal no youtube youtube.com barra www.sampotma.com.br onde nós produzimos lives conteúdos constantes formações e a todos aqueles interessados a conhecer mais estamos sempre à disposição para fortalecer esse processo e construir essa relação de maneira mais qualificada seja no campo da militância social seja na academia muito obrigado então mais uma vez muito obrigada gente a todas a todos a todos estamos mais uma vez muito honrados por vocês estarem aqui com a gente o público aqui no chat no bate-papo é só agradecer espero que vocês sintam todos esses agradecimentos então é isso muito obrigada por esse momento só avisando que semana que vem a gente vai ter outro webinar com alguns convidados de indígenas da população da comunidade indígena vai ser um prazer quem puder estar conosco novamente em breve a gente vai estar divulgando aí o cartaz então é isso muito obrigada a todos que puder estar presente conosco eu que agradeço mais uma vez esse espaço nossas cartas estão aí com a Caterine quem quiser conhecer as cartas estão nas redes sociais também encaminhei para o laboratório Axé Axé minha mãe sua bênção a Babai Pio e a Dolores muito obrigada por esse momento tão emocionante eu também só tenho a dar dizer que sigam nas redes sociais o Conselho Estadual de Segurança Alimentar procurem ler os planos nacionais Estadual de Segurança Alimentar participar ver os conselhos de merenda escolar seguir atualizar as redes sociais do movimento negro e ficado e qualquer coisa estamos à disposição a importância desse debate tá certo então qual a fé a vocês que minha mãe eu ia abençoe meu país eu abro caminho pra que a gente possa passar com todo esse conhecimento com toda a nossa alegria porque nós somos da paz